Ana Mercês Baia Boque Odair Furtado Maria de Lourdes Traci Teixeira Psicologias Psicologias Uma Introdução ao Estudo de Psicologia 13ª Edição Reformulada e Ampliada 1999 3ª Tiragem 2001 Isbio 85 0202 902 Isbio 85 0202 Apresentação Desde a uma edição, lançada em 1988, temos recebido sugestões e questionamentos dos leitores sobre psicologias. Essa edição revisada, modificada e ampliada é fruto desse diálogo permanente com alunos e professores, cujas opiniões nortearam o nosso trabalho. Assim, alguns capítulos foram ampliados ou desmembrados em dois ou três, permitindo o aprofundamento da abordagem e atualização dos conteúdos de cada tema. Além disso, incluímos capítulos que cobrissem novos temas e novas áreas de interesse. Outros capítulos, ainda, foram apenas revisados e atualizados. A organização básica do livro, no entanto, continua a mesma. Psicologias apresenta-se dividido em três partes. Primeira parte, caracteriza a psicologia como ciência traçou a história, seu objeto de estudo, as principais teorias, as áreas de conhecimento e sua aplicação prática. O estudo dessa parte oferece uma visão geral da psicologia. Segunda parte, trata de alguns temas teóricos multideterminação do humano, inteligência, vida afetiva, grupos sociais, identidade e sexualidade. O estudo desses temas enriquece e complementa os conteúdos teóricos da primeira parte. No capítulo 13, o livro apresenta nossa posição quanto à visão de ser humano em psicologia. Terceira parte, aborda, do ponto de vista da psicologia, alguns aspectos da realidade vivida pelo jovem em nossa cultura família, escola, adolescência, escolha profissional, violência. O estudo dessa parte proporciona ao jovem uma visão mais crítica dos fenômenos sociais e, consequentemente, maior lucidez quanto à atuação presente e futura nos grupos sociais a que pertence. O texto está subdividido em tópicos a fim de permitir melhor compreensão e assimilação do conteúdo. Após o texto, em quase todos os capítulos, encontram-se as seguintes seções. Leitura complementar trata-se de um texto, extraído de fontes diversas, que amplia, retoma, enriquece ou aborda, sob outro ângulo, o conteúdo do texto. Questões um questionário objetivo que possibilita avaliar a compreensão do conteúdo estudado. Atividades em grupo são propostas de atividades mais abertas, que motivam o debate de questões polêmicas ou de interesse geradas com a leitura do texto. Bibliografia indicada algumas sugestões de leitura extra-classe, que está subdividida em bibliografia para os alunos, na qual são indicados os textos básicos sobre o assunto do capítulo, e a bibliografia para o professor, que traz sugestões de textos que aprofundam os temas abordados. Essa divisão tem apenas um caráter didático, a bibliografia para o professor aborda assuntos mais complexos, mas nada impede que os alunos interessados entrem em contato com as obras. Filmes algumas sugestões de filmes a partir dos quais professor e alunos podem avançar nos debates de questões atuais, possibilitando uma melhor compreensão e aproveitamento dos textos. Psicologias é uma introdução ao estudo da psicologia, que é apresentada em seus vários aspectos, sua história, as abordagens teóricas, os temas básicos, as áreas de conhecimento, as principais características da profissão, os temas cotidianos, visto sob a ótica da psicologia. Enfim, desde a primeira edição, sempre tivemos a certeza de que ensinar a diversidade do universo da psicologia é a melhor forma de iniciar o aprendizado dessa ciência. Daí o título escolhido, Psicologias. Este livro foi estruturado para adequar-se ao planejamento da disciplina. Os capítulos podem ser estudados em qualquer ordem, dependendo da prioridade estabelecida para o curso. É possível reunir, com grande proveito, capítulos de partes diferentes do livro sob o mesmo eixo. Por exemplo, se houver interesse em debater especificamente adolescência e questões emergentes nesta etapa da vida, pode-se iniciar o estudo do tema pelo capítulo A Psicologia do Desenvolvimento e, em seguida, passar para os capítulos sobre a adolescência, sexualidade, a escolha profissional e violência. Temos muito claro que o livro didático é instrumento fundamental na mediação entre o professor e o aluno. Eles dialogam através do livro. Nossa responsabilidade é grande e procuramos cumprir a tarefa de dar qualidade a essa relação. Além disso, a escola, como local socialmente estabelecido para o aprendizado, precisa contar com instrumentos que, além de bons, sejam motivadores, interessantes e inovadores. Esses princípios nos guiaram também na revisão que ora lhe entregamos, esperando e desejando a todos professores e alunos um bom trabalho. Estamos com vocês, os autores. O eiro falar de uma coisa adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado bem mais perto. O que pensamos a fúria da juventude é o nome certo desse amor. Abre parênteses. Coração de estudante. Há que se cuidar da vida. Há que se cuidar do mundo. Tomar conta da amizade, alegria e muitos sonhos espalhados no caminho verde. Plantas e sentimento. Folhas, coração, juventude e fé. Milton Nascimento e o Agnertizo. Coração de estudante. Que, para concretizar este trabalho, contamos com a ajuda de vários amigos, aos quais gostaríamos de agradecer, Francisco, Hilda, João, Leonardo, Lumena, Nelson, Odete, Renate, Silvio, Wilma, Wilma Jorge e Wanda, Ia. Nesta reedição, contamos com a colaboração de Maria Amália, Maria da Graça, Marcos Vinícius e de muitos professores, aos quais somos imensamente gratos, pois eles dão vida e sentido ao nosso trabalho de escrever um livro. Ressaltamos que este livro tem a marca intelectual e afetiva da professora Silvia T. M. Lani, nossa mestra e companheira. S. Sumário Mário. Parte 1. A Caracterização da Psicologia. Capítulo 1. A Psicologia ou a Psicologia, Ciência e Senso como 15. O Senso como um conhecimento da realidade. 16 áreas do conhecimento. 18. A Psicologia científica. 19. A Psicologia e o Misticismo. 26. Texto complementar. A Psicologia dos psicólogos. Hilton Japias. 28. Capítulo 2. A Evolução da Ciência Psicológica. Psicologia e História. 31. A Psicologia entre os gregos. Os primórdios. 32. A Psicologia no Império Romano e na Idade Média. 34. A Psicologia no Renascimento. 35. A Origem da Psicologia Científica. 37. As principais teorias da psicologia no século XX. 43. Capítulo 3. O Biaviorismo. Estudo do comportamento. 45. Análise experimental do comportamento. 46. Biaviorismo. Sua aplicação. 55. Texto complementar. O Eu e os outros. B. F. Skinner. 55. Filmes indicados. Meu tio da América. Laranja mecânica. 58. Capítulo 4. A Gestalt. A Psicologia da Forma. 59. A Teoria de Campo de Curtilhue. 65. Texto complementar. Chaves da Vagdão. Fernando Sabino. 67. Filmes indicados. Vida de Solteiro. Rassomão. 69. Capítulo 5. A Psicanálise. Seguindo de Freud. 70. A Descoberta do Inconsciente. 73. Psicanálise. Aplicações e contribuições sociais. 80. Texto complementar. Sobre o Inconsciente. Fábio Hermano. 82. Filme indicado. Freud. Além da Alma. 84. Capítulo 6. Psicologias em Construção. Psicologias em Construção. 85. Vigotiski. A Psicologia Socio-Histórica. 86. Texto complementar. Pensamento e palavra. L.S. Vigotiski. 94. Filmes indicados. A Guerra do Fogo. Que diz 96. Capítulo 7. A Psicologia do Desenvolvimento. Uma área da psicologia. 97. O Desenvolvimento humano. 98. Aspectos do Desenvolvimento humano. Sem a Teoria do Desenvolvimento humano. De Jean Piaget 101. Enfoque interacionista do Desenvolvimento humano. Vigotiski. 107. Vigotiski. A G. 110. Texto complementar. As Diferenças dos Irmãos Elias José. 111. Filme indicado. Esperança e Glória. Capítulo 8. A Psicologia da Aprendizagem. Aprendizagem como objeto de estudo. 114. Teorias da Aprendizagem. 115. A Teoria Cognitivista da Aprendizagem. 117. Uma Teoria de Ensino. Brunner. 119. Motivação. 120. Teorias atuais. 123. Texto complementar. 1. O que aprendeu hoje na escola? Neil Postman e Charles Weingartner. 130. 2. Pedagogia da Esperança. Paulo Freire. 131. Filme indicado. Sociedade dos Poetas Mortos. 134. Capítulo 9. A Psicologia Social. O Encontro Social. 135. Críticas à Psicologia Social. 140. Uma nova psicologia social. 140. E um texto complementar. 1. Toda psicologia é social. Silvia T. M. Lani. 147. 2. Comida Arnaldo Antunes e Tia Lir. 147. Filme indicado. O Pescador de Ilusões. 149. Capítulo 10. A Psicologia como profissão. Que profissão é essa? 150. O psicólogo não adivinha nada. 151. Do Psicólogo 156. As áreas de atuação do psicólogo 158. Usos e abusos da psicologia. 160. Texto complementar. 1. O Homem que foi colocado numa gaiola. Rolumei 161. 2. Código de Ética Profissional do Psicólogo. Conselho Federal de Psicologia 162. 3. O papel do psicólogo Ignacio Martín Baró. 163. Filmes indicados. O Príncipe das Marés. Gênio Indomável. 164. Parte 2. Temas teóricos em psicologia. Capítulo 11. A Multideterminação do Mano. Uma visão em psicologia. Os mitos sobre o homem. 167. Quem é o homem? 168. O que caracteriza o humano? 173. Filmes indicados. A Guerra do Fogo. Trocando as Bolas. 178. Capítulo 12. A Inteligência. Somos seres pensantes. 179. Concepções de inteligência. 180. O homem não tem natureza. O homem tem história. 185. Texto complementar. A inteligência é da criança brasileira. Zélia Ramos e Chiarotino. 186. Filmes indicados. Raimin. Gênio Indomável. 188. Capítulo 13. Vida afetiva. A importância da vida afetiva. 189. O estudo da vida afetiva. 191. Texto complementar. O namoramento. Francisco Alberoni. 199. Capítulo 14. Identidade. Identidade e crise. 207. Estigma. 209. Para finalizar. 210. Texto complementar. O grande motimicoláussev. Vicenco. 210. Filmes indicados. O selvagem da motocicleta. Vida sem rumo. Esposamante. 213. Capítulo 15. Psicologia institucional e processo grupal. A construção social da realidade. 215. Processo de institucionalização. 215. Instituições, organizações e grupos. 217. A importância do estudo dos grupos na psicologia. 217. A dinâmica dos grupos. 220 grupos. Operativos. 223. O processo grupal. 224. Texto complementar. Dimensão ético-afetiva. Do A2. E da classe trabalhadora. Bader. B. Sawaia. 226. Filmes indicados. O selvagem da motocicleta. Vida sem rumo. 228. Capítulo 16. Sexualidade e sexualidade. Nossa. D. Conhecida. 229. A psicologia e o estudo da sexualidade. 231. Desenvolvimento da sexualidade. 233. As restrições à sexualidade. 237. Texto complementar. 1. O desafio da sexualidade. M. Amélia. A. Goldberg. 242. 2. Sexo Roseli e Saião. 242. Filmes indicados. Tudo o que você sempre quis saber sobre sexo e tinha medo de perguntar. Parte 3. Psicologia. Uma leitura da realidade. Capítulo 17. Família. O que está acontecendo com ela? A primeira educação. 251. A repressão do desejo. 252. Aquisição da linguagem. 253. Outras considerações importantes sobre a família. 254. Uma última observação. 257. Texto complementar. 1. No seu A. Mudam as regras do casamento. 257. 2. Família Arnaldo Antunes e Tony Belotto. 258. Filmes indicados. Kramer. X. Kramer. Pai Patrão. Anos Dourados. Festa de Família. 260. Capítulo 18. A Escola Problemas da Escola. 263. Texto complementar. 1. Ninguém nasce feito. É experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos. Paulo Freire. 272. 2. A Escola Babette Arperetti. Ali. 273. Filmes indicados. Sociedade dos Poetas Mortos. Mentes Perigosas. Um Tira no Jardim da Infância. 275. Capítulo 19. Meios de Comunicação de Massa. Meios de Comunicação e Subjetividade. Os Limites Éticos. 277. A Propaganda e o Controle da Subjetividade. 279. A Linguagem da Sedução. 282. Propaganda Ideológica. 283. A Construção da Linguagem Cinematográfica. 285. Texto complementar. O Discurso Autoritário a Dilson Ceteli. 287. Filmes indicados. Cidadão Cane. Rede de Intrigas. O Quarto Poder. Mera Coincidência. Crasip. Peli. Como Fazer Carreira na Publicidade. 289. Capítulo 20. Adolescência. Tornar-se Jovem. A Teoria da Adolescência e a Poesia da Juventude. 290. O Que é Adolescência? 291. Juventude Psicologia. 294. Situação do Jovem em Nossa Sociedade. 300. Texto complementar. A Sedução do... Capítulo 1. A Psicologia ou as Psicologias. Ciência e Ciência comum. Quantas vezes, no nosso dia a dia, ouvimos o termo psicologia? Qualquer um entende um pouco dela. Poderíamos até mesmo dizer que de psicólogo e de louco todo mundo tem um pouco. O dito popular não é bem este, de médico e de louco todo mundo tem um pouco, mas parece servir aqui perfeitamente. As pessoas em geral têm a sua psicologia. Usamos o termo psicologia, no nosso cotidiano, com vários sentidos. Por exemplo, quando falamos do poder de persuasão do vendedor, dizemos que ele usa de psicologia para vender seu produto. Quando nos referimos a jovem estudante que usa seu poder de sedução para atrair o rapaz, falamos que ela usa de psicologia, e quando procuramos aquele amigo, que está sempre disposto a ouvir nossos problemas, dizemos que ele tem psicologia para entender as pessoas. Será essa a psicologia dos psicólogos? Certamente não. Essa psicologia, usada no cotidiano pelas pessoas em geral, é denominada de psicologia do senso comum. Mas nem por isso deixa de ser uma psicologia. O que estamos querendo dizer é que as pessoas, normalmente, têm um domínio, mesmo que pequeno e superficial, do conhecimento acumulado pela psicologia científica, o que lhes permite explicar ou compreender seus problemas cotidianos de um ponto de vista psicológico. É a psicologia científica que pretendemos apresentar a você. Mas, antes de iniciarmos o seu estudo, faremos uma exposição da relação ciência-senso comum. Depois falaremos mais detalhadamente sobre ciência e, assim, esperamos que você compreenda melhor a psicologia científica. Página 15. O senso comum. Conhecimento da realidade. Existe um domínio da vida que pode ser entendido como vida por excelência. É a vida do cotidiano. É no cotidiano que tudo flui, que as coisas acontecem, que nos sentimos vivos, que sentimos a realidade. Neste instante estou lendo um livro de psicologia, logo mais estarei numa sala de aula fazendo uma prova e depois irei ao cinema. Enquanto isso, tenho sede e tomo um refrigerante na cantina da escola, sinto um sono irresistível e preciso de muita força de vontade para não dormir em plena aula, lembro-me de que havia prometido chegar cedo para o almoço. Todos esses acontecimentos denunciam que estamos vivos. Já a ciência é uma atividade eminentemente reflexiva. Ela procura compreender, elucidar e alterar esse cotidiano, a partir de seu estudo sistemático. Quando fazemos ciência, baseamos-nos na realidade cotidiana e pensamos sobre ela. Afastamos-nos dela para refletir e conhecer além de suas aparências. O cotidiano e o conhecimento científico que temos da realidade aproximam-se e se afastam, aproximam-se porque a ciência se refere ao real, afastam-se porque a ciência abstrai a realidade para compreendê-la melhor. Ou seja, a ciência afasta-se da realidade, transformando-a em objeto de investigação que permite a construção do conhecimento científico sobre o real. Para compreender isso melhor, pense na abstração, no distanciamento e trabalho mental que Newton teve de fazer para, partindo da fruta que caía da árvore, fato do cotidiano, formular a lei da gravidade, fato científico. Ocorre que, mesmo o mais especializado dos cientistas, quando sai de seu laboratório, está submetido à dinâmica do cotidiano, que cria suas próprias teorias a partir das teorias científicas, seja como forma de simplificá-las para o uso no dia-a-dia, ou como sua maneira peculiar de interpretar fatos, a despeito das considerações feitas pela ciência. Todos nós estudantes, psicólogos, físicos, artistas, operários, teólogos vivemos a maior parte do tempo esse cotidiano e as suas teorias, isto é, aceitamos as regras do seu jogo. Página 16 O fato é que a dona de casa, quando usa a garrafa térmica para manter o café quente, sabe por quanto tempo ele permanecerá razoavelmente quente, sem fazer nenhum cálculo complicado e, muitas vezes, desconhecendo completamente as leis da termodinâmica. Quando alguém em casa reclama de dores no fígado, ela faz um chá de boldo, que é uma planta medicinal já usada pelos avós de nossos avós, sem, no entanto, conhecer o princípio ativo de suas folhas, mesmas doenças hepáticas e sem nenhum estudo farmacológico. E nós mesmos, quando precisamos atravessar uma avenida movimentada, com o tráfego de mesmo não dispondo de instrumentos, sabemos avaliar a distância e a velocidade de um veículo quando atravessamos a rua. Veículos em alta velocidade, sabemos perfeitamente medir a distância e a velocidade do automóvel que vem em nossa direção. Até hoje não conhecemos ninguém que usasse máquina de calcular ou fita métrica para essa tarefa. Esse tipo de conhecimento que vamos acumulando no nosso cotidiano é chamado de senso comum. Sem esse conhecimento intuitivo, espontâneo, de tentativas e erros, a nossa vida no dia a dia seria muito complicada. A necessidade de acumularmos esse tipo de conhecimento espontâneo parece-nos óbvia. Imagine termos de descobrir diariamente que as coisas tendem a cair, graças ao efeito da gravidade, termos de descobrir diariamente que algo atirado pela janela tende a cair e não a subir, que um automóvel em velocidade vai se aproximar rapidamente de nós e que, para fazer um aparelho eletrodoméstico, funcionar, precisamos de eletricidade. O senso comum, na produção desse tipo de conhecimento, percorre um caminho que vai do hábito à tradição, a qual, quando estabelecida, passa de geração para geração. Assim, aprendemos com nossos pais a atravessar uma rua, a fazer o liquidificador funcionar, a plantar alimentos na época e, de maneira correta, a conquistar a pessoa que desejamos e assim por diante. E é nessa tentativa de facilitar o dia a dia que o senso comum produz suas próprias teorias, na realidade, um conhecimento que, numa interpretação livre, poderíamos chamar de teorias médicas, físicas, psicológicas etc. Página 17. Senso comum Uma visão de mundo Esse conhecimento do senso comum, além de sua produção característica, acaba por se apropriar, de uma maneira muito singular, de conhecimentos produzidos pelos outros setores da produção do saber humano. O senso comum mistura e recicla esses outros saberes, muito mais especializados, e os reduz a um tipo de teoria simplificada, produzindo uma determinada visão de mundo. O que estamos querendo mostrar a você é que o senso comum integra, de um modo precário, mas é esse o seu modo, o conhecimento humano. E claro que isto não ocorre muito rapidamente. Leva um certo tempo para que o conhecimento mais sofisticado e especializado seja absorvido pelo senso comum, e nunca o é totalmente. Quando utilizamos termos como rapaz complexado, menina histérica, ficar neurótico, estamos usando termos definidos pela psicologia científica. Não nos preocupamos em definir as palavras usadas e nem por isso deixamos de ser entendidos pelo outro. Podemos até estar muito próximos do conceito científico, mas, na maioria das vezes, nem o sabemos. Esses são exemplos da apropriação que o senso comum faz da ciência. Áreas do conhecimento Somente esse tipo de conhecimento, porém, não seria suficiente para as exigências de desenvolvimento da humanidade. O homem, desde os tempos primitivos, foi ocupando cada vez mais espaço neste planeta, e somente esse conhecimento intuitivo seria muito pouco para que ele dominasse a natureza em seu próprio proveito. Os gregos, por volta do século IV a.c., já dominavam complicados cálculos matemáticos, que ainda hoje são considerados difíceis por qualquer jovem colegial. Os gregos precisavam entender esses cálculos para resolver seus problemas agrícolas, arquitetônicos, navais etc. Era uma questão de sobrevivência. Com o tempo, esse tipo de conhecimento foi se especializando cada vez mais, até atingir o nível de sofisticação que permitiu ao homem atingir a lua. A este tipo de conhecimento, que definiremos com mais cuidado logo adiante, chamamos de ciência. Mas o senso comum e a ciência não são as únicas formas de conhecimento que o homem possui para descobrir e interpretar a realidade. Povos antigos, e entre eles cabe registro de crenças e tradições para as futuras gerações. Sempre mencionar os gregos, preocuparam-se com a origem e com o significado da existência do Filosofia. A formulação de um conjunto de pensamentos sobre a origem do homem, seus mistérios, princípios morais, formam outro corpo de conhecimento humano, conhecido como religião. No Ocidente, um livro muito conhecido traz as crenças e tradições de nossos antepassados e é para muitos um modelo de conduta, a Bíblia. Esse livro é o registro do conhecimento religioso judaico-cristão. Um outro livro semelhante é o livro sagrado dos hindus, livro dos Vedas. Veda, em sânscrito, antiga língua clássica da Índia, significa conhecimento. Por fim, o homem, já desde a sua pré-história, deixou marcas de sua sensibilidade nas paredes das cavernas, quando desenhou a sua própria figura e a figura da caça, criando uma expressão do conhecimento que traduz a emoção e a sensibilidade. Denominamos arte a esse tipo de conhecimento. Arte, religião, filosofia, ciência e senso comum são domínios do conhecimento humano. A psicologia científica Apesar de reconhecermos a existência de uma psicologia do senso comum e, de certo modo, estarmos preocupados em defini-la, é com a outra psicologia que este livro deverá ocupar se a psicologia científica. Foi preciso definir o senso comum, para que o leitor pudesse demarcar o campo de atuação de cada uma, sem confundi-las. Entretanto, a tarefa de definir a psicologia como ciência é bem mais árdua e complicada. Comecemos por definir o que entendemos por ciência, que também não é simples, para depois explicarmos por que a psicologia é hoje considerada uma de suas áreas. O que é ciência A ciência compõe-se de um conjunto de conhecimentos sobre fatos ou aspectos da realidade, objeto de estudo, expresso por meio de uma linguagem precisa e rigorosa. Esses conhecimentos devem ser obtidos de maneira programada, sistemática e controlada, para que se permita a verificação de sua validade. Assim, podemos apontar o objeto dos diversos ramos da ciência e saber exatamente como determinado conteúdo foi construído, possibilitando a reprodução da experiência. Dessa forma, o saber pode ser transmitido, verificado, utilizado e desenvolvido. Página 19 Essa característica da produção científica possibilita sua continuidade, um novo conhecimento é produzido sempre a partir de algo anteriormente desenvolvido. Negam-se, reafirmam-se, descobrem-se novos aspectos, e assim a ciência avança. Nesse sentido, a ciência caracteriza-se como um processo. Pense no desenvolvimento do motor movido a álcool hidratado. Ele nasceu de uma necessidade concreta, crise do petróleo, e foi planejado a partir do motor a gasolina, com alteração de poucos componentes deste. No entanto, os primeiros automóveis movidos a álcool apresentaram muitos problemas, como seu mau funcionamento nos dias frios. Apesar disso, esse tipo de motor foi se aprimorando. A ciência tem ainda uma característica fundamental, ela aspira à objetividade. Suas conclusões devem ser passíveis de verificação isentas de emoção, para, assim, tornarem-se válidas para todos. Objeto específico Linguagem rigorosa Métodos e técnicas específicas Processo cumulativo do conhecimento Objetividade fazem da ciência uma forma de conhecimento que supera em muito conhecimento espontâneo do senso comum. Esse conjunto de características é o que permite que denominemos científico a um conjunto de conhecimentos. Objeto de estudo da psicologia Como dissemos anteriormente, um conhecimento, para ser considerado científico, requer um objeto específico de estudo. O objeto da astronomia são os astros, e o objeto da biologia são os seres vivos. Essa classificação bem geral demonstra que é possível tratar o objeto dessas ciências com uma certa distância, ou seja, é possível isolar o objeto de estudo. No caso da astronomia, o cientista observador está, por exemplo, num observatório, e o astro observado, a anos-luz de distância de seu telescópio. Esse cientista não corre o mínimo risco de confundir-se com o fenômeno que está estudando. Página 20 mesmo não ocorre com a psicologia, que, como a antropologia, a economia, a sociologia e todas as ciências humanas, estudam o homem. Certamente, esta divisão é ampla demais e apenas coloca a psicologia entre as ciências humanas. Qual é, então, o objeto específico de estudo da psicologia? Se dermos a palavra psicólogo comportamentalista, ele dirá, o objeto de estudo da psicologia é o comportamento humano. Se a palavra for dada a um psicólogo psicanalista, ele dirá, o objeto de estudo da psicologia é o inconsciente. Outros dirão que é a consciência humana, e outros, ainda, a personalidade. Diversidade de objetos da psicologia Diversidade de objetos da psicologia é explicada pelo fato de este campo do conhecimento ter se constituído como área do conhecimento científico só muito recentemente, final do século XIX. Observatório Nacional Rio de Janeiro Estudar o fenômeno físico é pensar sobre algo externo ao homem. Estudar o homem é pensar sobre si mesmo. Despeito de existir há muito tempo na filosofia enquanto preocupação humana. Esse fato é importante, já que a ciência se caracteriza pela exatidão de sua construção teórica, e, quando uma ciência é muito nova, ela não teve tempo ainda de apresentar teorias acabadas e definitivas, que permitam determinar com maior precisão seu objeto de estudo. Um outro motivo que contribui para dificultar uma clara definição de objeto da psicologia é o fato de cientista ou pesquisador confundir-se com o objeto a ser pesquisado. No sentido mais amplo, o objeto de estudo da psicologia é o homem, e neste caso o pesquisador está inserido na categoria ser estudada. Assim, a concepção de homem que o pesquisador traz consigo contamina inevitavelmente a sua pesquisa em psicologia. Isso ocorre porque há diferentes concepções de homem entre os cientistas, na medida em que estudos filosóficos e teológicos e mesmo doutrinas políticas acabam definindo o homem a sua maneira, e o cientista acaba necessariamente se vinculando a uma destas crenças. É o caso da concepção de homem natural, formulada pelo filósofo Francis Roussial, que imagina que o homem era puro e foi corrompido pela sociedade, e que página 21 cabe então ao filósofo reencontrar essa pureza perdida. Veja capítulo 10. Outros veem o homem como ser abstrato, com características definidas e que não mudam, a despeito das condições sociais a que esteja submetido. Nós, autores deste livro, vemos esse homem como ser datado, determinado pelas condições históricas e sociais que o cercam. Na realidade, este é um problema enfrentado por todas as ciências humanas, muito discutido pelos cientistas de cada área e até agora sem perspectiva de solução, conforme a definição de homem. Jean-Jacques Roussial, filósofo francês. Adotada, teremos uma concepção de objeto que combine com ela. Como, neste momento, há uma riqueza de valores sociais que permitem várias concepções de homem, diríamos simplificadamente que, no caso da psicologia, esta ciência estuda os diversos homens concebidos pelo conjunto social. Assim, a psicologia hoje se caracteriza por uma diversidade de objetos de estudo. Por outro lado, essa diversidade de objetos justifica-se porque os fenômenos psicológicos são tão diversos que não podem ser acessíveis ao mesmo nível de observação e, portanto, não podem ser sujeitos aos mesmos padrões de descrição, medida, controle e interpretação. O objeto da psicologia deveria ser aquele que reunisse condições de aglutinar uma ampla variedade de fenômenos psicológicos. Ao estabelecer o padrão de descrição, medida, controle e interpretação, o psicólogo está também estabelecendo um determinado critério de seleção dos fenômenos psicológicos e assim definindo um objeto. Esta situação leva-nos a questionar a caracterização da psicologia como ciência e a postular que no momento não existe uma psicologia, mas ciências psicológicas embranárias em desenvolvimento. A subjetividade como objeto da psicologia considerando toda esta dificuldade na conceituação única do objeto de estudo da psicologia, optamos por apresentar uma definição que lhe sirva como referência para os próximos capítulos, uma vez que você irá se deparar com diversos enfoques que trazem definições específicas desse objeto, o comportamento, o inconsciente, a consciência etc. A identidade da psicologia é o que a diferencia dos demais ramos das ciências humanas, e pode ser obtida considerando-se que cada um desses ramos enfoca o homem de maneira particular. Assim, cada especialidade é a economia, a política, a história etc. Trabalha essa matéria-prima de maneira particular, construindo conhecimentos página 22 distintos específicos a respeito dela. A psicologia colabora com o estudo da subjetividade, é essa sua forma particular, específica de contribuição para a compreensão da totalidade da vida humana. Nossa matéria-prima, portanto, é o homem em todas as suas expressões, as visíveis, nosso comportamento, e as invisíveis, nossos sentimentos, as singulares, porque somos o que somos, e as genéricas, porque somos todos assim, é o homem-corpo, o homem-pensamento, o homem-afeto, o homem-ação e tudo isso está sintetizado no termo subjetividade. A subjetividade é a síntese singular e individual que cada um de nós vai constituindo conforme vamos nos desenvolvendo e vivenciando as experiências da vida social e cultural, é uma síntese que nos identifica, de um lado, por ser única, e nos iguala, de outro lado, na medida em que os elementos que a constituem são experienciados no campo comum da objetividade social. Esta síntese subjetividade é o mundo de ideias, significados e emoções construído internamente pelo sujeito a partir de suas relações sociais, de suas vivências e de sua constituição biológica, é, também, fonte de suas manifestações afetivas e comportamentais. O mundo social e cultural, conforme vai sendo experienciado por nós, possibilita-nos a construção de um mundo interior. São diversos fatores que se combinam e nos levam a uma vivência muito particular. Nós atribuímos sentido a essas experiências e vamos nos constituindo a cada dia. A subjetividade é a maneira de sentir, pensar, fantasiar, sonhar, amar e fazer de cada um. É o que constitui o nosso modo de ser, sou filho de japoneses e militante de um grupo ecológico, detesto matemática, adoro samba e black music, prático e yoga, tenho vontade mas não consigo ter uma namorada. Meu melhor amigo é filho de descendentes de italianos, primeiro aluno da classe em matemática, trabalha e estuda, é quarentiano fanático, adora comer sushi e navegar pela internet. Ou seja, cada qual é o que é, sua singularidade. Entretanto, a síntese que a subjetividade representa não é inata ao indivíduo. Ele a constrói aos poucos, apropriando-se do material do mundo social e cultural, e faz isso ao mesmo tempo em que atua sobre este mundo, ou seja, é ativo na sua construção. Criando e transformando o mundo, externo, o homem constrói e transforma-se próprio. O mundo objetivo, em movimento, porque seres humanos o movimentam permanentemente com suas intervenções. 1 p. 23 Mundo subjetivo em movimento porque os indivíduos estão permanentemente se apropriando de novas matérias-primas para constituírem suas subjetividades. De um certo modo, podemos dizer que a subjetividade não só é fabricada, produzida, moldada, mas também é automoldável, ou seja, o homem pode promover novas formas de subjetividade, recusando-se ao assujeitamento e à perda de memória imposta pela fugacidade da informação, recusando a massificação que exclui e estigmatiza o diferente, a aceitação social condicionada ao consumo, a medicalização do sofrimento. Nesse sentido, retomamos a utopia que cada homem pode participar na construção do seu destino e de sua coletividade. Por fim, podemos dizer que estudar a subjetividade, nos tempos atuais, é tentar compreender a produção de novos modos de ser, isto é, as subjetividades emergentes, cuja fabricação é social e histórica. O estudo dessas novas subjetividades vai desvendando as relações do cultural, do político, do econômico e do histórico na produção do mais íntimo e do mais observável homem aquilo que o captura, submete-o ou mobiliza-o para pensar e agir sobre os efeitos das formas de submissão da subjetividade, como dizia o filósofo francês Michel Foucault. O movimento e a transformação são os elementos básicos de toda essa história. E aproveitamos para citar Guimarães Rosa, que em Grande Sertão, Veredas, consegue expressar, de modo muito adequado e rico, o que é que vale a pena registrar, o importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam e desafinam. Convidamos você a refletir um pouco sobre esse pensamento de Guimarães Rosa. As pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas. Na verdade, as pessoas nunca serão terminadas, pois estarão sempre se modificando. Mas por quê? Como? Simplesmente porque a subjetividade a este mundo interno construído pelo homem como síntese de suas determinações não cessará de página 24 se modificar, pois as experiências sempre trarão novos elementos para renová-la. Talvez você esteja pensando, mas eu acho que sou o que sempre fui e eu não me modifico. Por acompanhar de perto suas próprias transformações, não poderia ser diferente, você pode não percebê-las e ter a impressão de ser como sempre foi. Você é o construtor da sua transformação, veja capítulo 13, e, por isso, ela pode passar despercebida, fazendo pensar que não se transformou. Mas você cresceu, mudou de corpo, de vontades, de gostos, de amigos, de atividades, afinou e desafinou, enfim, tudo em sua vida muda e, com ela, suas vivências subjetivas, seu conteúdo psicológico, sua subjetividade. Isso acontece com todos nós. Bem, esperamos que você já tenha uma noção do que seja subjetividade e possamos, então, voltar à nossa discussão sobre o objeto da psicologia. A psicologia, como já dissemos anteriormente, é um ramo das ciências humanas e a sua identidade, isto é, aquilo que a diferencia. Pode ser obtida considerando-se que cada um desses ramos enfoca de maneira particular o objeto homem, construindo conhecimentos distintos específicos a respeito dele. Assim, com o estudo da subjetividade, a psicologia contribui para a compreensão da totalidade da vida humana. É claro que a forma de se abordar a subjetividade, e mesma forma de concebê-la, dependerá da concepção de homem adotada pelas diferentes escolas psicológicas, veja capítulos 3, 4, 5 e 6. No momento, pelo pouco desenvolvimento da psicologia, essas escolas acabam formulando um conhecimento fragmentário de uma única e mesma totalidade o ser humano, o seu mundo interno e as suas manifestações. A superação do atual impasse levará a uma psicologia que enquadre esse homem como ser concreto e multideterminado, veja capítulo 10. Esse é o papel de uma ciência crítica, da compreensão, da comunicação e do encontro do homem com o mundo em que vive, já que o homem que compreende a história, o mundo externo, também compreende a si mesmo, sua subjetividade, e o homem que compreende a si mesmo pode compreender o engendramento do mundo e criar novas rotas e utopias. Algumas correntes da psicologia consideram-na pertencente ao campo das ciências do comportamento e, outras, das ciências sociais. Acreditamos que o campo das ciências humanas é mais abrangente e condizente com a nossa proposta, que vincula a psicologia e a história, a antropologia, a economia etc. Página 25 A Psicologia e o Misticismo A psicologia, como área da ciência, vem se desenvolvendo na história desde 1875, quando William Wundt, 1832-1926, criou o primeiro laboratório de experimentos em psicofisiologia, em Leipzig, na Alemanha. Esse marco histórico significou o desligamento das ideias psicológicas de ideias abstratas e espiritualistas, que defendiam a existência de uma alma nos homens, a qual seria a sede da vida psíquica. A partir daí, a história da psicologia é de fortalecimento de seu vínculo com os princípios e métodos científicos A ideia de um homem autônomo, capaz de se responsabilizar pelo seu próprio desenvolvimento e pela sua vida, também vai se fortalecendo a partir desse momento. Hoje, a psicologia ainda não consegue explicar muitas coisas sobre o homem, pois é uma área da ciência relativamente nova, com pouco mais de 100 anos. Além disso, sabe-se que a ciência não esgotará o que há para se conhecer, pois a realidade está em permanente movimento e novas perguntas surgem a cada dia, o homem está em movimento e em transformação, colocando também novas perguntas para a psicologia. A invenção dos computadores, por exemplo, trouxe e trará mudanças em nossas formas de pensamento, em nossa inteligência, e a psicologia precisará absorver essas transformações em seu quadro teórico. Alguns dos desconhecimentos da psicologia têm levado os psicólogos a buscarem respostas em outros campos do saber humano. Com isso, algumas práticas não psicológicas têm sido associadas às práticas psicológicas. O tarô, a astrologia, a quiromancia, a numerologia, entre outras práticas adivinhatórias e ou místicas, têm sido associadas ao fazer e ao saber psicológico. Estas não são práticas da psicologia. São outras formas de saber de saber sobre o humano que não podem ser confundidas com a psicologia, pois, não são construídas no campo da ciência, a partir do método e dos princípios científicos, estão em oposição aos princípios da psicologia, que vê não só o homem como ser autônomo, que se desenvolve e se constitui a partir de sua relação com o mundo social e cultural, mas também o homem sem destino pronto, que constrói seu futuro ao agir sobre o mundo. As práticas místicas têm pressupostos opostos, pois nelas há a concepção de destino, da existência de forças que não estão no campo do humano e do mundo material. A psicologia, ao relacionar-se com esses saberes, deve ser capaz de enfrentá-los sem preconceitos, reconhecendo que o homem p. 26 construiu muitos saberes em busca de sua felicidade. Mas é preciso demarcar nossos campos. Esses saberes não estão no campo da psicologia, mas podem se tornar seu objeto de estudo. É possível estudar as práticas adivinhatórias e descobrir o que elas têm de eficiente, de acordo com os critérios científicos, e aprimorar tais aspectos para um uso eficiente e racional. Nem sempre esses critérios científicos têm sido observados e alguns psicólogos acabam por usar tais práticas sem o devido cuidado e observação. Esses casos, seja daquele que usa a prática mística como acompanhamento psicológico, seja o do psicólogo que usa desse expediente sem critério científico comprovado, são previstos pelo Código de Ética dos Psicólogos e, por isso, passíveis de punição. No primeiro caso, como prática de charlatanismo e, no segundo, como desempenho inadequado da profissão. Entretanto, é preciso ponderar que esse campo fronteiriço entre a psicologia científica e a especulação mística deve ser tratado com o devido cuidado. Quando se trata de pessoa, psicóloga ou não, que decididamente usa o expediente das práticas místicas como forma de tirar proveito peculiário ou de qualquer outra ordem, prejudicando terceiros, temos um caso de polícia e a punição é salutar. Mas muitas vezes não é possível caracterizar a atuação daqueles que se utilizam dessas práticas de forma tão clara. Nestes casos, não podemos tornar absoluto conhecimento científico como conhecimento por excelência e dogmatizá-lo a ponto de correr o risco de criar um tribunal semelhante ao da Santa Inquisição. E preciso reconhecer que pessoas que acreditam em práticas adivinhatórias ou místicas têm o direito de consultar e de serem consultadas, e também temos de reconhecer, nós cientistas, que não sabemos muita coisa sobre o psiquismo humano e que, muitas vezes, novas descobertas seguem estranhos e insondáveis caminhos. O verdadeiro cientista deve ter os olhos abertos para o novo. Enfim, nosso alerta aqui vai em dois sentidos, não se deve misturar a psicologia com práticas adivinhatórias ou místicas que estão baseadas em pressupostos diversos e opostos ao da psicologia. Nem de é como a paraquedas, melhor aberta. É preciso estar aberto para o novo, atento a novos conhecimentos que, tendo sido estudados no âmbito da ciência, podem trazer novos saberes, ou seja, novas respostas para perguntas ainda não respondidas. A ciência, como uma das formas de saber do homem, tem seu campo de atuação com métodos e princípios próprios, mas, como forma de saber, não está pronta e nunca estará. A ciência é, na verdade, página 27 um processo permanente de conhecimento do mundo, um exercício de diálogo entre o pensamento humano e a realidade, em todos os seus aspectos. Nesse sentido, tudo o que ocorre com o homem é motivo de interesse para a ciência, que deve aplicar seus princípios e métodos para construir respostas. Texto complementar à psicologia dos psicólogos, somos obrigados a renunciar à pretensão de determinar para as múltiplas investigações psicológicas um objeto, um campo de fatos, unitário e exoerente. Consequentemente, e por sólidas razões, não somente históricas mas doutrinárias, torna-se impossível à psicologia assegurar-se uma unidade metodológica. Abre parênteses. Por isso, talvez fosse preferível falarmos, ao invés de psicologia, em ciências psicológicas. Porque os adjetivos que acompanham o termo psicologia podem especificar, ao mesmo tempo, tanto um domínio de pesquisa, psicologia diferencial, um estilo metodológico, psicologia clínica, um campo de práticas sociais, orientação, reeducação, terapia de distúrbios comportamentais etc., quanto determinada a escola de pensamento que chega a definir. Para seu próprio uso, tanto sua problemática quanto seus conceitos e instrumentos de pesquisa, Não devemos estranhar que a unidade da psicologia, hoje, nada mais seja que uma expressão como da, a expressão de um pacifismo ao mesmo tempo prático e enganador, donde não haver nenhum inconveniente em falarmos de psicologias no plural. Numa época de mutação acelerada como a nossa, a psicologia se situa no imenso domínio das ciências exatas, biológicas, naturais e humanas. Há diversidade de domínio e diversidade de métodos. Uma coisa, porém, precisa ficar clara, os problemas psicológicos não são feitos para os métodos, os métodos é que são feitos para os problemas. Abre parênteses. Interessa-nos indicar uma razão central pela qual a psicologia se reparte em tantas tendências ou escolas, a tendência organicista, a tendência fisicalista, a tendência psicossociológica, a tendência psicanalítica etc. Qual o obstáculo supremo impedindo que todas essas tendências continuem a constituir escolas cada vez mais fechadas, a ponto de desagregarem a outrora chamada ciência psicológica? A meu ver, esse obstáculo é devido ao fato de nenhum cientista, consequentemente, nenhum psicólogo, poder considerar-se um cientista puro. Como qualquer cientista, todo psicólogo está comprometido com uma posição filosófica ou ideológica. Este fato tem uma importância fundamental nos problemas estudados pela psicologia. Esta não é a mesma em todos os países. Depende dos meios culturais. Suas variações dependem da diversidade das escolas e das ideologias. Os problemas psicológicos se diversificam segundo as correntes ideológicas ou filosóficas venham reforçar esta ou aquela orientação na pesquisa, consigam ocultar ou impedir este ou aquele aspecto dos domínios a serem explorados ou consigam esterilizar esta ou aquela pesquisa, opondo simplícita ou explicitamente seu desenvolvimento. Abre parênteses. Hilton Japiaçu. A Psicologia dos Psicólogos. 2. Editora. Rio de Janeiro, Imago, 1983, p. 24, 6, p. 28. Questões 1. Qual a relação entre cotidiano e conhecimento científico? Dê o exemplo de uso cotidiano do conhecimento científico, em qualquer área. 2. Explique o que é senso comum. Dê um exemplo desse tipo de conhecimento. 3. Explique o que você entendeu por visão de mundo. 4. Cite alguns exemplos de conhecimentos da psicologia apropriados pelo senso comum. 5. Quais os domínios do conhecimento humano, o que cada um deles abrange? 6. Quais as características atribuídas ao conhecimento científico? 7. Quais as diferenças entre senso comum e conhecimento científico? 8. Quais são os possíveis objetos de estudo da psicologia? 9. Quais os motivos responsáveis pela diversidade de objetos para a psicologia? 10. Qual a matéria-prima da psicologia? 11. O que é subjetividade? 12. Por que a subjetividade não é inata? 13. Por que as práticas místicas não compõem o campo da psicologia científica? Atividades em grupo 1? Você leu, no texto, que existem a psicologia científica e a psicologia do senso comum. Supondo que o seu contato até o momento só tenha sido com a psicologia do senso comum, relacione situações do cotidiano em que você ou as pessoas com quem convive usem essa psicologia. 2. Baseando-se no texto e na leitura complementar, responda porque falamos em ciências psicológicas e não em uma psicologia. 3. Discuta nossa apresentação da psicologia científica a sua matéria, prima e seu enfoque. Para isso, retome as respostas que cada membro do grupo deu às questões 10, 11, 12 e 13. 4. Verifique quantas pessoas do grupo já procuraram práticas adivinhatórias. A partir da leitura do texto, discuta a experiência. Página 29. Bibliografia indicada para o aluno para o aprofundamento da relação ciência e senso comum. Indicamos o capítulo 10 do livro Filosofando Introdução à Filosofia, de Maria Lúcia Aranha e Maria Helena P. Martins, São Paulo, Moderna, 1987, e o capítulo 3 do livro Fundamentos da Filosofia Ser, Saber e Fazer, de Gilberto Cotrim, São Paulo, Saraiva, 1993. Esses dois livros podem ainda ser utilizados para explorar melhor o método científico, no Filosofando Introdução à Filosofia, o capítulo 14, e no Fundamentos da Filosofia, o capítulo 12. Quanto ao aprofundamento da questão do objeto das ciências humanas, sugerimos ainda as partes 1 e 2 do capítulo 16 do Filosofando Introdução à Filosofia. Para o professor para o aprofundamento das questões colocadas no texto, sugerimos a introdução do livro A Construção da Realidade, de Peter Berger e Thomas Lukman, Petrópolis, Vozes, 1983, onde os autores discutem e apresentam com muita profundidade a relação realidade-conhecimento. Quanto à questão específica da psicologia e psicologias, seus objetos, seus métodos e a definição do fenômeno, indicamos o livro A Psicologia dos Psicólogos, de Hilton Japiaçu, Rio de Janeiro, e Mago, 1983. Esse livro supõe um bom conhecimento das teorias e sistemas. Em psicologia, já que procura discuti-los do ponto de vista metodológico, não é uma leitura fácil, mas importantíssima para os psicólogos. Ressaltamos a introdução e o capítulo 1. Indicamos, ainda, para aprofundamento da questão da psicologia, o livro Psicologia da Conduta, de José Bliger, Porto Alegre, Artes Médicas, 1987, que aborda a psicologia do ponto de vista de seu objeto de estudo. Página 30, capítulo 2. A Evolução da Ciência-Psicologia, Psicologia-História. Toda e qualquer produção humana, uma cadeira, uma religião, um computador, uma obra de arte, uma teoria científica tem por trás de si a contribuição de inúmeros homens que, num tempo anterior ao presente, fizeram indagações, realizaram descobertas, inventaram técnicas e desenvolveram ideias, isto é, por trás de qualquer produção material ou espiritual, existe a história. Compreender, em profundidade, algo que compõe o nosso mundo significa recuperar sua história. O passado e o futuro sempre estão no presente, enquanto base constitutiva e enquanto projeto. Por exemplo, todos nós temos uma história pessoal e nos tornamos pouco compreensíveis se não recorremos a ela e a nossa perspectiva de futuro para entendermos quem somos e por que somos de uma determinada forma. Esta história pode ser mais ou menos longa para os diferentes aspectos da produção humana. No caso da psicologia, a história tem por volta de dois milênios. Esse tempo refere-se à psicologia no Ocidente, que começa entre os gregos, no período anterior à Era Cristã. Para compreender a diversidade com que a psicologia se apresenta hoje, é indispensável recuperar sua história. A história de sua construção está ligada, em cada momento histórico, às exigências de conhecimento da humanidade, às demais áreas do conhecimento humano e aos novos desafios colocados pela realidade econômica e social e pela insaciável necessidade do homem de compreender a si mesmo. Página 31 A psicologia entre os gregos, os primórdios A história do pensamento humano tem um momento áureo na Antiguidade, entre os gregos, particularmente no período de 700 a.C. até a dominação romana, às vésperas da Era Cristã. Os gregos foram o povo mais evoluído nessa época. Uma produção minimamente planejada e bem-sucedida permitiu a construção das primeiras cidades-estados, polis. A manutenção dessas cidades implicava a necessidade de mais riquezas, as quais alimentavam, também, o poderio dos cidadãos, membros de classe dominante na Grécia Antiga. Assim, iniciaram a conquista de novos territórios, Mediterrâneo, Ásia Menor, chegando quase até a China, que geraram riquezas na forma de escravos para trabalhar nas cidades e na forma de. Partenou uma das mais belas produções da arquitetura da Grécia Antiga, século V a.C. Tributos pagos pelos territórios conquistados. As riquezas geraram crescimento, e este crescimento exigia soluções práticas para a arquitetura, para a agricultura e para a organização social. Isso explica os avanços na física, na geometria, na teoria política, inclusive com a criação do conceito de democracia. Tais avanços permitiram que o cidadão se ocupasse das coisas do espírito, como a filosofia e a arte. Alguns homens, como Platão e Aristóteles, dedicaram-se a compreender esse espírito empreendedor do conquistador grego, ou seja, a filosofia começou a especular em torno do homem e da sua interioridade. É entre os filósofos gregos que surge a primeira tentativa de sistematizar uma psicologia. O próprio termo psicologia vem do grego psiché, que significa alma, e de logos, que significa razão. Portanto, p. 32 etimologicamente, psicologia significa estudo da alma. A alma ou espírito era concebida como a parte material do ser humano e abarcaria o pensamento, os sentimentos de amor e ódio, a irracionalidade, o desejo, a sensação e a percepção. Os filósofos pré-socráticos, assim chamados por antecederem Sócrates, filósofo grego, preocupavam-se em definir a relação do homem com o mundo através da percepção. Discutiam se o mundo existe porque o homem o vê ou se o homem vê o mundo que já existe. Havia uma oposição entre os idealistas, a ideia forma o mundo, e os materialistas, a matéria que forma o mundo já é dada para a percepção. Mas é com Sócrates, 469 e 399 a.C., que a psicologia na Antiguidade ganha consistência. Sua principal preocupação era com o limite que separa o homem dos animais. Desta forma, postulava que a principal característica humana era a razão. A razão permitia ao homem sobrepor-se aos instintos, que seriam a base da irracionalidade. Ao definir a razão como peculiaridade do homem ou como essência humana, Sócrates abre um caminho que seria muito explorado pela psicologia. As teorias da consciência são, de certa forma, frutos dessa. Primeira sistematização na filosofia. O passo seguinte é dado por Platão, 427 e 347 a.C., discípulo de Sócrates. Esse filósofo procurou definir um lugar para a razão no nosso próprio corpo. Definiu esse lugar como sendo a cabeça, onde se encontra a alma do homem. A medula seria, portanto, o elemento de ligação da alma com o corpo. Este elemento de ligação era necessário porque Platão concebia a alma separada do corpo. Quando alguém morria, a matéria, o corpo, desaparecia, mas a alma ficava livre para ocupar outro corpo. Aristóteles, 384-322 a.C., discípulo de Platão, foi um dos mais importantes pensadores da história da filosofia. Sua contribuição foi inovadora ao postular que alma e corpo não podem ser dissociados. Para Aristóteles, a psiché seria o princípio ativo da vida. Tudo aquilo que cresce, se reproduz e se alimenta possui a sua psiché ou alma. Desta forma, os vegetais, os animais e o homem teriam a alma. Os vegetais teriam a alma vegetativa, que se define pela função de alimentação e reprodução. Os animais teriam essa alma e a alma sensitiva, que tem a função de percepção e movimento. E o homem teria os dois níveis anteriores e a alma racional, que tem a função pensante. Esse filósofo chegou a estudar as diferenças entre a razão, a percepção e sensações. Esse estudo está sistematizado no Danima, que pode ser considerado o primeiro tratado em psicologia. Página 33, portanto, 2, 300 anos antes do advento da psicologia científica, os gregos já haviam formulado duas teorias, a platônica, que postulava a imortalidade da alma e a concebia separada do corpo, e a aristotélica, que afirmava a mortalidade da alma e a sua relação de pertencimento ao corpo. A psicologia no Império Romano e na Idade Média, às vésperas da Era Cristã, surge um novo império que iria dominar a Grécia, parte da Europa e do Oriente Médio, o Império Romano. Uma das principais características desse período é o aparecimento e desenvolvimento do cristianismo, uma força religiosa que passa força política dominante. Mesmo com as invasões bárbaras, por volta de 400 B.C., que levam à desorganização econômica e ao esfacilamento dos territórios, o cristianismo sobrevive e até se fortalece, tornando-se a religião principal da Idade Média, período que então se inicia. Página 34 e falar de psicologia nesse período é relacionada ao conhecimento religioso, já que, ao lado do poder econômico e político, a Igreja Católica também monopolizava o saber e, consequentemente, o estudo do psiquismo. Nesse sentido, dois grandes filósofos representam esse período, Santo Agostinho, 354-430, e São Tomás de Aquino, 1225-1274. Santo Agostinho, inspirado em Platão, também fazia uma cisão entre alma e corpo. Entretanto, para ele, a alma não era somente a sede da razão, mas a prova de uma manifestação divina no homem. A alma era imortal por ser o elemento que lida o homem a Deus. E, sendo a alma também a sede do pensamento, a Igreja passa a se preocupar também com sua compreensão. São Tomás de Aquino viveu no período que pronunciava a ruptura da Igreja Católica, o aparecimento do protestantismo, uma época que preparava a transição para o capitalismo, com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial na Inglaterra. Essa crise econômica e social leva ao castilamento da Igreja e dos conhecimentos produzidos por ela. Dessa forma, foi preciso encontrar novas justificativas para a relação entre Deus e o homem. São Tomás de Aquino foi buscar em Aristóteles a distinção entre essência e existência. Como filósofo grego, considera que o homem, na sua essência, busca a perfeição através de sua existência. Porém, introduzindo o ponto de vista religioso, ao contrário de Aristóteles, afirma que somente Deus seria capaz de reunir a essência e a existência, em termos de igualdade. Portanto, a busca de perfeição pelo homem seria a busca de Deus. São Tomás de Aquino encontra argumentos racionais para justificar os dogmas da Igreja e continua garantindo para ela o monopólio do estudo do psiquismo. Santo Agostinho Pintura em Madeira de Michael Pacher A Psicologia no Renascimento Pouco mais de 200 anos após a morte de São Tomás de Aquino, tem início uma época de transformações radicais no mundo europeu. É o Renascimento ou Renascença. O mercantilismo leva a descoberta de novas terras, a América, o caminho para as Índias, a Rota Página 35 do Pacífico, e isto propicia a acumulação de riquezas pelas nações em formação, como França, Itália, Espanha, Inglaterra. Na transição para o capitalismo, começa a emergir uma nova forma de organização econômica e social. Dá-se, também, um processo de valorização do homem. As transformações ocorrem em todos os setores da produção humana. Por volta de 1300, Dante escreve a Divina Comédia, entre 1475 e 1478, Leonardo da Vinci pinta o quadro Anunciação, em 1484, Botticelli pinta o nascimento de Vênus, em 1500 eu, Michelangelo esculpe o Davi, e, em 1513, Maquiavel escreve o Príncipe, obra clássica da política. As ciências também conhecem um grande avanço. Em 1543, Copérnico causou uma revolução no conhecimento humano mostrando que o nosso planeta não é o centro do universo. Em 1610, Galileu estuda a queda dos corpos, realizando as primeiras experiências da física moderna. Esse avanço na produção de conhecimentos propicia o início da sistematização do conhecimento científico. Começam a se estabelecer métodos e regras básicas para a construção do conhecimento científico. Neste período, René Descartes, 1596-1659, um dos filósofos que mais contribuiu para o avanço da ciência, postula a separação entre mente, alma, espírito, e corpo, afirmando que o homem possui uma substância material e uma substância pensante, e que o corpo, desprovido do espírito, é apenas uma máquina. Esse dualismo mente. Davi, de Michelangelo. Corpo torna possível o estudo do corpo humano morto, o que era impensável nos séculos anteriores, o corpo era considerado sagrado pela Igreja, por ser a sede da alma, e dessa forma possibilita o avanço da anatomia e da fisiologia, que iria contribuir muito para o progresso da própria psicologia. Página 36. A origem da psicologia científica. No século XIX, destaca-se o papel da ciência, e seu avanço torna-se necessário. O crescimento da nova ordem econômica ao capitalismo traz consigo o processo de industrialização, para o qual a ciência deveria dar respostas e soluções práticas no campo da técnica. Há, então, um impulso muito grande para o desenvolvimento da ciência, enquanto um sustentáculo da nova ordem econômica e social, e dos problemas colocados por ela. Sociedade feudal e capitalista emergente, sendo esta responsável por mudanças que marcariam a história da humanidade. Na sociedade feudal, com um modo de produção voltado para a lição de anatomia, de Rembrandt, a dessacralização do corpo, subsistência, a terra era a principal fonte de produção. A relação do senhor e do servo era típica de uma economia fechada, na qual uma hierarquia rígida estava estabelecida, não havendo mobilidade social. Era uma sociedade estável, em que predominava uma visão de um universo estático e um mundo natural organizado e hierárquico, em que a verdade era sempre decorrente de revelações. Nesse mundo vivia um homem que tinha seu lugar social definido a partir do nascimento. A razão estava submetida a fé como garantia de centralização do poder. A autoridade era o critério de verdade. Esse mundo fechado e esse universo finito refletiam e justificavam a hierarquia social inquestionável do feudo. O capitalismo pôs esse mundo em movimento, com a necessidade de abastecer mercados e produzir cada vez mais, buscou novas matérias-primas na natureza, criou necessidades, contratou o trabalho de muitos que, por sua vez, tornavam-se consumidores das mercadorias produzidas, questionou as hierarquias para derrubar a nobreza e plero de seus lugares há tantos séculos estabilizados. O universo também foi posto em movimento. O sol tornou-se o centro do universo, que passou a ser visto sem hierarquizações. O homem, por sua vez, deixou de ser o centro do universo, antropocentrismo, passando a ser concebido como um ser livre, capaz de construir seu futuro. O servo, liberto de seu vínculo com a terra, pôde escolher seu trabalho e seu lugar social. Com isso, o capitalismo tornou todos os homens consumidores, em potencial, das mercadorias produzidas. O conhecimento tornou-se independente da fé. Os dogmas da igreja foram questionados. O mundo se moveu. A racionalidade do homem apareceu, então, com uma grande possibilidade de construção do conhecimento. Página 37 A burguesia, que disputava o poder e surgia como nova classe social e econômica, defendia a emancipação do homem para emancipar-se também. Era preciso quebrar a ideia de universo estável para poder, transformá-lo. Era preciso questionar a natureza como algo dado para viabilizar a sua exploração em busca de matérias-primas. Estavam dadas as condições materiais para o desenvolvimento da ciência moderna. As ideias dominantes fermentaram essa construção, o conhecimento como fruto da razão, a possibilidade de desvendar a natureza e suas leis pela observação rigorosa e objetiva. A busca de um método rigoroso, que possibilitasse a observação para a descoberta dessas leis, apontava a necessidade de os homens construírem novas formas de produzir conhecimento que não era mais estabelecido pelos dogmas religiosos ou pela autoridade eclesial. Sentiu-se necessidade da ciência. Nesse período, surgem homens como Egeo, que demonstra a importância da história para a compreensão do homem, e da ruim, que enterra o antropocentrismo com sua tese revolucionista. A ciência avança tanto, que se torna um referencial para a visão de mundo. A partir dessa época, a noção de verdade passa, necessariamente, a contar com o aval da ciência. A própria filosofia adapta-se aos novos tempos, com o surgimento do positivismo de Augusto Conte, que postulava a necessidade de maior rigor científico na construção dos conhecimentos nas ciências humanas. Desta forma, propunha o método da ciência natural, a física, como modelo de construção de conhecimento. Página 38 O capitalismo moveu o mundo, produzindo mercadorias e necessidades. É em meados do século XIX que os problemas e temas da psicologia, até então estudados exclusivamente pelos filósofos, passam a ser, também, investigados pela fisiologia e pela neurofisiologia em particular. Os avanços que atingiram também essa área levaram à formulação de teoria sobre o sistema nervoso central, demonstrando que o pensamento, as percepções e sentimentos humanos eram produtos desse sistema. É preciso lembrar que esse mundo capitalista trouxe consigo a máquina. Ah, a máquina. Que criação fantástica do homem. E foi tão fantástica que passou a determinar a forma de ver o mundo. O mundo como uma máquina, o mundo como um relógio. Todo o universo passou a ser pensado como uma máquina, isto é, podemos conhecer o seu funcionamento, a sua regularidade, o que nos possibilita o conhecimento de suas leis. Esta forma de pensar atingiu também as ciências do homem. Para se conhecer o psiquismo humano passa a ser necessário compreender os mecanismos e o funcionamento da máquina de pensar do homem em seu cérebro. Assim, a psicologia começa a trilhar os caminhos da fisiologia, neuroanatomia e neurofisiologia. Algumas descobertas são extremamente relevantes para a psicologia. Por exemplo, por volta de 1846, a neurologia descobre que a doença mental é fruto da ação direta ou indireta de diversos fatores sobre as células cerebrais. A neuroanatomia descobre que a atividade motora nem sempre está ligada à consciência, por não estar necessariamente na dependência dos centros cerebrais superiores. Por exemplo, quando alguém queima a mão em uma chapa quente, primeiro tira da chapa para depois perceber o que aconteceu. Esse fenômeno chama-se reflexo, e o estímulo que chega à medula espinhal, antes de chegar aos centros cerebrais superiores, recebe uma ordem para a resposta, que é tirar a mão. O caminho natural que os fisiologistas da época seguiam, quando passavam a se interessar pelo fenômeno psicológico enquanto estudo científico, era a psicofísica. Estudavam, por exemplo, a fisiologia do olho e a percepção das cores. As cores eram estudadas como fenômeno da física, e a percepção, como fenômeno da psicologia. Por volta de 1860, temos a formulação de uma importante lei no campo da psicofísica. É a lei de Fechner-Weber, que estabelece a relação entre estímulo e sensação, permitindo a sua mensuração. Segundo Fechner-Weber, a diferença que sentimos ao aumentarmos a intensidade de iluminação de uma lâmpada de 100 para 110 páginas 39 watts será a mesma sentida quando aumentamos a intensidade de iluminação de 1000 para 1100 watts. Isto é, a percepção aumenta em progressão aritmética, enquanto o estímulo varia em progressão geométrica. Essa lei teve muita importância na história da psicologia porque instaurou a possibilidade de medida do fenômeno psicológico, o que até então era considerado impossível. Dessa forma, os fenômenos psicológicos vão adquirindo status de científicos, porque, para a concepção de ciência da época, o que não era mensurável não era passível de estudo científico. Outra contribuição muito importante nesses primórdios da psicologia científica é a de William Hunt, 1832-1926. O Hunt cria na Universidade de Leipzig, na Alemanha, o primeiro laboratório para realizar experimentos na área de psicofisiologia. Por esse fato e por sua extensa produção teórica na área, ele é considerado o pai da psicologia moderna ou científica. O Hunt desenvolve a concepção do paralelismo psicofísico, segundo a qual os fenômenos mentais correspondem fenômenos orgânicos. Por exemplo, uma estimulação física, como uma picada de agulha na pele de um indivíduo, teria uma correspondência na mente deste indivíduo. Para explorar a mente ou consciência do indivíduo, o Hunt cria o método que denomina introspeccionismo. Nesse método, o experimentador pergunta ao sujeito, especialmente treinado, para a auto-observação, os caminhos percorridos no seu interior por uma estimulação sensorial, a picada da agulha, por exemplo, a psicologia científica. O berço da psicologia moderna foi a Alemanha do final do século XIX. Hunt, Weber e Fechner trabalharam juntos na Universidade de Leipzig. Seguiram para aquele país muitos estudiosos dessa nova ciência, como o inglês Edward B. Titzner e o americano William James. Seu status de ciência é obtido à medida que se liberta da filosofia, que marcou sua história até aqui, e atrai novos estudiosos e pesquisadores, que, sob os novos padrões de produção de conhecimento, passam a p. 40 definir seu objeto de estudo, o comportamento, a vida psíquica, a consciência, delimitar seu campo de estudo, diferenciando-o de outras áreas. De conhecimento, como a filosofia e a fisiologia, formular métodos de estudo desse objeto, formular teorias enquanto um corpo consistente de conhecimentos na área. Essas teorias devem obedecer aos critérios básicos da metodologia científica, isto é, deve-se buscar a neutralidade do conhecimento científico, os dados devem ser passíveis de comprovação, e o conhecimento deve ser cumulativo e servir de ponto de partida para outros experimentos e pesquisas na área. Os pioneiros na psicologia procuraram, dentro das possibilidades, atingir tais critérios e formular teorias. Entretanto, os conhecimentos produzidos inicialmente caracterizaram-se, muito mais, como postura metodológica que norteava a pesquisa e a construção teórica. Embora a psicologia científica tenha nascido na Alemanha, é nos Estados Unidos que ela encontra campo para um rápido crescimento, resultado do grande avanço econômico que colocou os Estados Unidos na vanguarda do sistema capitalista. É ali que surgem as primeiras abordagens ou escolas em psicologia, as quais deram origem às inúmeras teorias que existem atualmente. Essas abordagens são, o funcionalismo, de William James, 1842-1910, o estruturalismo, de Edward Titzner, 1867-1927, e o associacionismo, de Edward L. Thorndike, 1874-1949. O funcionalismo O funcionalismo é considerado como a primeira sistematização genuinamente americana de conhecimentos em psicologia. Uma sociedade que exigia o pragmatismo para seu desenvolvimento econômico acaba por exigir dos cientistas americanos o mesmo espírito. Desse modo, para a escola funcionalista de W. James, importa responder o que fazem os homens e por que fazem. Para responder a isto, W. James elege a consciência como centro de suas preocupações e busca a compreensão de seu funcionamento, na medida em que o homem a usa para adaptar-se ao meio. Página 41 O estruturalismo Estruturalismo está preocupado com a compreensão do mesmo fenômeno que o funcionalismo, a consciência. Mas, diferentemente de W. James, Titzner irá estudá-la em seus aspectos estruturais, isto é, os estados elementares da consciência como estruturas do sistema nervoso central. Esta escola foi inaugurada por Hunt, mas foi Titzner, seguidor de Hunt, quem usou o termo estruturalismo pela primeira vez, no sentido de diferenciá-la do funcionalismo. O método de observação de Titzner, assim como de Hunt, é o introspeccionismo, e os conhecimentos psicológicos produzidos são eminentemente experimentais, isto é, produzidos a partir do laboratório. O associacionismo principal representante do associacionismo é Eduard L. Tornik, e sua importância está em ter sido o formulador de uma primeira teoria de aprendizagem na psicologia. Sua produção de conhecimentos pautava-se por uma visão de utilidade deste conhecimento, muito mais do que por questões filosóficas que perpassam a psicologia. O termo associacionismo origina-se da concepção de que a aprendizagem se dá por um processo de associação das ideias das mais simples às mais complexas. Assim, para aprender um conteúdo complexo, a pessoa precisaria primeiro aprender as ideias mais simples, que estariam associadas àquele conteúdo. Tornik formulou a lei do efeito, que seria de grande utilidade para a psicologia comportamentalista. De acordo com essa lei, todo comportamento de um organismo vivo, um homem, um pombo, um rato etc., tende a se repetir, se nós recompensarmos, efeito, o organismo assim que este emitir o comportamento. Por outro lado, o comportamento tenderá a não acontecer, se o organismo for castigado, efeito, após sua ocorrência. E, pela lei do efeito, o organismo irá associar essas situações com outras semelhantes. Por exemplo, se, ao apertarmos um dos botões do rádio, formos premiados com música, em outras oportunidades apertaremos o mesmo botão, bem como generalizaremos essa aprendizagem para outros aparelhos, como toca-discos, gravadores etc. Página 42 As principais teorias da psicologia no século XX A psicologia enquanto um ramo da filosofia estudava a alma. A psicologia científica nasce quando, de acordo com os padrões de ciência do século XIX, o um te preconiza a psicologia sem alma. O conhecimento, tido como científico, passa então a ser aquele produzido em laboratórios, com uso de instrumentos de observação e medição. Se antes a psicologia estava subordinada à filosofia, a partir daquele século ela passa a ligar-se a especialidades da medicina, que assumira, antes da psicologia, o método de investigação das ciências naturais como critério rigoroso de construção do conhecimento. Essa psicologia científica, que se constituiu de três escolas associacionismo, estruturalismo e funcionalismo, foi substituída, no século XX, por novas teorias. As três mais importantes tendências teóricas da psicologia neste século são consideradas por inúmeros autores como sendo o behaviorismo ou teoria, S.R., do inglês estimule e responde e estímulo-resposta, a gestalt e a psicanálise. O behaviorismo, que nasce com Watson e tem um desenvolvimento grande nos Estados Unidos, em função de suas aplicações práticas, tornou-se importante por ter definido o fato psicológico, de modo concreto, a partir da noção de comportamento, behavior. A gestalt, que tem seu berço na Europa, surge como uma negação da fragmentação das ações e processos humanos, realizada pelas tendências da psicologia científica do século XIX, postulando a necessidade de se compreender o homem como uma totalidade. A gestalt é a tendência teórica mais ligada à filosofia. A psicanálise, que nasce com Freud, na Áustria, a partir da prática médica, recupera para a psicologia a importância da afetividade e postula o inconsciente como objeto de estudo, quebrando a tradição da psicologia como ciência da consciência e da razão. Nos próximos três capítulos, desenvolveremos cada uma dessas principais tendências teóricas, a partir da apresentação de alguns de seus conceitos básicos. Em um quarto capítulo, apresentaremos a psicologia socio-histórica como uma das vertentes teóricas em construção na psicologia atual. Página 43 Questões 1. Qual a importância de se conhecer a história da psicologia? 2. Quais as condições econômicas e sociais da Grécia Antiga que propiciaram o início da reflexão sobre o homem? Quais as contribuições fundamentais para a psicologia apontadas nos textos de Sócrates, Platão e Aristóteles? 4. Com a hegemonia da Igreja, na Idade Média, qual a contribuição de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino para o conhecimento em psicologia? 5. Em qual período histórico situa-se a contribuição de Descartes para a psicologia? Qual é essa contribuição? 6. Quais as contribuições da fisiologia e da neurofisiologia para a psicologia? 7. Qual o papel de Auguste na história da psicologia? 8. Quais os critérios que a psicologia deveria satisfazer para adquirir o status de ciência? 9. O que caracteriza o funcionalismo, o associacionismo e o estruturalismo? 10. Quais as principais teorias em psicologia, no século XX, atividades em grupo 1? Quais as diferenças entre a psicologia como um ramo da filosofia e a psicologia científica? 2. Como a produção do conhecimento está relacionada com as condições materiais do momento histórico em que ela se dá? Exemplifique. 3. Construam uma linha do tempo e registrem nela os principais marcos da história da humanidade e os principais momentos da construção da psicologia. 4. Bibliografia indicada à história da psicologia é um tema que não apresenta obras adequadas aos alunos de 2 graus. 5. Mesmo os livros introdutórios, como os de Fred S. Keller, A Definição da Psicologia, São Paulo, Herder, 1972, e de Anatol Rosenfeld, O Pensamento Psicológico, São Paulo, Perspectiva, 1984, destinam-se a leitores que tenham um mínimo de familiaridade com as questões da psicologia. 5. O primeiro trata da psicologia a partir de sua fase científica, até o beaviorismo e a gestalt, excluindo a psicanálise. 6. O segundo é mais tenso e percorre os caminhos da psicologia desde os filósofos pré-socráticos até a fase científica. Uma bibliografia mais avançada é composta pelos livros de Antônio Gomes Pena, Introdução à História da Psicologia Contemporânea, Rio de Janeiro, Zahar, 1980, de Fernandinho Lucien Amoehler, História da Psicologia, São Paulo, Nacional, 1978, p. 44, capítulo 3. O BEAVIORISMO O estudo do comportamento O termo beaviorismo foi inaugurado pelo americano Donny B. Watson, em artigo publicado em 1913, que apresentava o título Psicologia, como os beavioristas a vêm. O termo inglês beavior significa comportamento, por isso, para denominar essa tendência teórica, usamos beaviorismo e, também, comportamentalismo, teoria comportamental, análise experimental do comportamento, análise do comportamento. Watson, postulando o comportamento como objeto da psicologia, dava a esta ciência consistência que os psicólogos da época vinham buscando um objeto observável, mensurável, cujos experimentos poderiam ser reproduzidos em diferentes condições e sujeitos. Essas características foram importantes para que a psicologia alcançasse o status de ciência, rompendo definitivamente com a sua tradição filosófica. Watson também defendia uma perspectiva funcionalista para a psicologia, isto é, o comportamento deveria ser estudado como função de certas variáveis do meio. Certos estímulos levam o organismo a dar determinadas respostas e isso ocorre porque os organismos se ajustam. Os autores agradecem a prof. a sobrescrito b.r. a sobrescrito Maria Amália Anderi, do Laboratório de Psicologia Experimental da Faculdade de Psicologia da PUC-SP, a contribuição na revisão deste capítulo, aos seus ambientes por meio de equipamentos hereditários e pela formação de hábitos. Watson buscava a construção de uma psicologia sem alma e sem mente, livre de conceitos mentalistas e de métodos subjetivos, e que tivesse a capacidade de prever e controlar. Apesar de colocar o comportamento como objeto da psicologia, o beaviorismo foi, desde Watson, modificando o sentido desse termo. Hoje, não se entende comportamento como uma página 45 ou ação isolada de um sujeito, mas, sim, como uma interação entre aquilo que o sujeito faz e o ambiente onde o seu fazer acontece. Portanto, o beaviorismo dedica-se ao estudo das interações entre o indivíduo e o ambiente, entre as ações do indivíduo, suas respostas, e o ambiente, as estimulações. Os psicólogos desta abordagem chegaram aos termos resposta e estímulo para se referirem àquilo que o organismo faz e às variáveis ambientais que interagem com o sujeito. Para explicar a adoção desses termos, duas razões podem ser apontadas, uma metodológica e outra histórica. A razão metodológica deve ser o fato de que os analistas experimentais do comportamento tomaram, como modo preferencial de investigação, um método experimental e analítico. Com isso, os experimentadores sentiram a necessidade de dividir o objeto para efeito de investigação, chegando a unidades de análise. A razão histórica refere-se aos termos escolhidos e popularizados, que foram mantidos posteriormente por outros estudiosos do comportamento, devido ao seu uso generalizado. Comportamento, entendido como interação indivíduo-ambiente, é a unidade básica de descrição e ponto de partida para uma ciência do comportamento. O homem começa a ser estudado a partir de sua interação com o ambiente, sendo tomado como produto e produtor dessas interações. A análise experimental do comportamento O mais importante dos beavioristas que isso serve em Mattson é B.F. Skinner, 1904-1990. O beaviorismo de Skinner tem influenciado muitos psicólogos americanos e de vários países onde a psicologia americana tem grande penetração, como o Brasil. Esta linha de estudo ficou conhecida por beaviorismo radical, termo cunhado pelo próprio Skinner, em 1945, para designar uma filosofia da ciência do comportamento, que ele se propôs defender, por meio da análise experimental do comportamento. A base da corrente skinneriana está na formulação do comportamento operante. Para desenvolver este conceito, retrocederemos um pouco na história do beaviorismo, introduzindo as noções de comportamento reflexo ou respondente, para então chegarmos ao comportamento operante. Vamos lá. Página 46. O comportamento respondente e o comportamento reflexo ou respondente é o que usualmente chamamos de não voluntário e inclui as respostas que são eliciadas, produzidas, por estímulos antecedentes do ambiente. Como exemplo, podemos citar a contração das pupilas quando uma luz forte incide sobre os olhos, a salivação provocada por uma gota de limão colocada na ponta da língua, ou a repio da pele quando um ar frio nos atinge, as famosas lágrimas de cebola etc. Esses comportamentos reflexos ou respondentes são interações estímulo-resposta, ambiente sujeito, incondicionadas, nas quais certos eventos ambientais confiavelmente eliciam certas respostas do organismo que independem de aprendizagem. Mas interações desse tipo também podem ser provocadas por estímulos que, originalmente, não eliciavam respostas em determinado organismo. Quando tais estímulos são temporalmente paliados com estímulos eliciadores podem, em certas condições, eliciar respostas semelhantes às destes. A essas novas interações chamamos também de reflexos, que agora são condicionados devido a uma história de paliamento, o qual levou o organismo a responder a estímulos que antes não respondia. Para deixar isso mais claro, vamos a um exemplo, suponha que, numa sala aquecida, sua mão direita seja mergulhada numa vasilha de água gelada. A temperatura da mão cairá rapidamente devido ao encolhimento ou constrição dos vasos sanguíneos, caracterizando o comportamento como respondente. Esse comportamento será acompanhado de uma modificação semelhante, e mais facilmente mensurável, na mão esquerda, onde a constrição vascular também será induzida. Suponha, agora, que a sua mão direita seja mergulhada na água gelada um certo número de vezes, em intervalos de 3 ou 4 minutos, e que você ouça uma campainha pouco antes de cada imersão. Lá pelo vigésimo pareamento do som da campainha com a água fria, a mudança de temperatura nas mãos poderá ser iliciada apenas pelo som, isto é, sem necessidade de emergir uma das mãos dois. Neste exemplo de condicionamento respondente, a queda da temperatura da mão, iliciada pela água fria, é uma resposta incondicionada, enquanto a queda da temperatura, iliciada pelo som, é uma resposta condicionada, aprendida, a água é um estímulo incondicionado, e o som, um estímulo condicionado. Página 47 No início dos anos 30, na Universidade de Harvard, Estados Unidos, Skinner começou o estudo do comportamento justamente pelo comportamento respondente, que se tornará unidade básica de análise, ou seja, o fundamento para a descrição das interações indivíduo-ambiente. O desenvolvimento de seu trabalho levou-o a teorizar sobre um outro tipo de relação do indivíduo com seu ambiente, a qual viria a ser nova unidade de análise de sua ciência, o comportamento. 2. F. S. Keller Aprendizagem, Teoria do Reforço, Página 12 3 Operante Esse tipo de comportamento caracteriza a maioria de nossas interações com o ambiente. O comportamento operante e o comportamento operante abrange um leque amplo da atividade humana dos comportamentos do bebê de balbuciar, de agarrar objetos e de olhar os enfeites do berço aos mais sofisticados, apresentados pelo adulto. Como nos diz Keller, o comportamento operante inclui todos os movimentos de um organismo dos quais se possa dizer que, em algum momento, tem efeito sobre ou fazem algo ao mundo em redor. O comportamento operante opera sobre o mundo, por assim dizer, quer direta, quer indiretamente. 3. A leitura que você está fazendo deste livro é um exemplo de comportamento operante, assim como escrever uma carta, chamar o táxi com um gesto de mão, tocar um instrumento etc. Para exemplificarmos melhor os conceitos apresentados até aqui, vamos relembrar um conhecido experimento feito com ratos de laboratório. Vale informar que animais como ratos, pombos e macacos para citar alguns foram utilizados pelos analistas experimentais do comportamento, inclusive Skinner, para verificar como as variações no ambiente interferiam nos comportamentos. Tais experimentos permitiam lhes fazer afirmações sobre o que chamaram de leis comportamentais. Um ratinho, ao sentir sede em seu habitat, certamente manifesta. 3. 3. F. S. Queller. Opus City. Página 10. Tocar um instrumento é um exemplo de um comportamento operante que tem efeito sobre o mundo, algum comportamento que lhe permita satisfazer a sua necessidade orgânica. Esse comportamento foi aprendido por ele se mantém pelo efeito proporcionado, saciar a sede. Assim, se deixarmos página 48 um ratinho privado de água durante 24 horas, ele certamente apresentará o comportamento de beber água no momento em que tiver sede. Sabendo disso, os pesquisadores da época decidiram simular esta situação em laboratórios sob condições especiais de controle, o que os levou à formulação de uma lei comportamental. Um ratinho foi colocado na caixa de esquina e era um recipiente fechado no qual encontrava apenas uma barra. Esta barra, ao ser pressionada por ele, acionava um mecanismo, camuflado, que lhe permitia obter uma gotinha de água, que chegava à caixa por meio de uma pequena haste. Que resposta esperava-se do ratinho, que pressionasse a barra? Como isso ocorreu pela primeira vez? Por acaso, durante a exploração da caixa, o ratinho pressionou a barra acidentalmente, o que lhe trouxe, pela primeira vez, uma gotinha de água, que, devido à sede, fora rapidamente consumida. Por ter obtido água ao encostar na barra quando sentia sede, constatou-se a alta probabilidade de que, estando-a em situação semelhante, o ratinho a pressionasse novamente. Neste caso de comportamento operante, o que propicia a aprendizagem dos comportamentos é a ação do organismo sobre o meio e o efeito dela resultante a satisfação de alguma necessidade, ou seja, a aprendizagem está na relação entre uma ação e seu efeito. Este comportamento operante pode ser representado da seguinte maneira, RS, em que R é a resposta, pressionar a barra, e S, do, o ratinho, por acaso, pressiona a barra e recebe a gota d'água. Inicia-se o processo de aprendizagem. Inglês-estimuli, o estímulo reforçador, a água, que tanto interessa ao organismo, a flecha significa levar, esse estímulo reforçador é chamado de reforço. O termo estímulo foi mantido da relação RS do comportamento respondente para designar-lhe a responsabilidade pela ação, apesar de ela ocorrer após a manifestação do comportamento. O comportamento operante refere-se à interação sujeito-ambiente. Nessa interação, chama-se de relação fundamental a relação entre a ação do indivíduo, a emissão da resposta, e as consequências. É considerada fundamental porque o organismo se comporta, emitindo esta ou página 49 e aquela resposta, sua ação produz uma alteração ambiental, uma consequência, que, por sua vez, retroage sobre o sujeito, alterando a probabilidade futura de ocorrência. Assim, agimos ou operamos sobre o mundo em função das consequências criadas pela nossa ação. As consequências da resposta são as variáveis de controle mais relevantes. Pense no aprendizado de um instrumento, nós o tocamos para ouvir seu som harmonioso. Há outros exemplos, podemos dançar para estar próximo do, corpo do outro, mexer com uma garota para receber seu olhar, abrir uma janela para entrar à luz etc. Reforçamento chamamos de reforço a toda consequência que, seguindo uma resposta, altera a probabilidade futura de ocorrência dessa resposta. O reforço pode ser positivo ou negativo. O reforço positivo é todo evento que aumenta a probabilidade futura da resposta que o produz. O reforço negativo é todo evento que aumenta a probabilidade futura da resposta que o remove ou atenua. Assim, poderíamos voltar à nossa caixa de Skinner que, no experimento anterior, oferecia uma gota de água ao ratinho sempre que encostasse na barra. Agora, ao ser colocado na caixa, ele recebe choques do assoalho. Após várias tentativas de evitar os choques, o ratinho chega à barra e, ao pressioná-la acidentalmente, os choques cessam. Com isso, as respostas de pressão à barra tenderam a aumentar de frequência. Chama-se de reforçamento negativo ao processo de fortalecimento dessa classe de respostas, pressão à barra, isto é, a remoção de um estímulo aversivo controla a emissão da resposta. É condicionamento por se tratar de aprendizagem, e também reforçamento, porque um comportamento é apresentado e aumentado em sua frequência ao alcançar o efeito desejado. O reforçamento positivo oferece alguma coisa ao organismo, gotas de água com a pressão da barra, por exemplo, o negativo permite a retirada de algo indesejável, os choques do último exemplo. Não se pode, a priori, definir um evento como reforçador. A função reforçadora de um evento ambiental qualquer só é definida por sua função sobre o comportamento do indivíduo. Página 50 Entretanto, alguns eventos tendem a ser reforçadores para toda uma espécie, como, por exemplo, água, alimento e afeto. Esses são denominados reforços primários. Os reforços secundários, ao contrário, são aqueles que adquirirão a função quando pareados temporalmente com os primários. Alguns destes reforçadores secundários, quando emparelhados com muitos outros, tornam-se reforçadores generalizados, como dinheiro e aprovação social. No reforçamento negativo, dois processos importantes merecem destaque, a esquiva e a fuga. A esquiva é um processo no qual os estímulos aversivos condicionados e incondicionados estão separados por um intervalo de tempo apreciável, permitindo que o indivíduo execute um comportamento que previne a ocorrência ou reduz a magnitude do segundo estímulo. Você, com certeza, sabe que o raio, primeiro estímulo, precede a trovoada, segundo estímulo, que o chiado precede ao estoura dos rojões, que o som do motorzinho usado pelo dentista precede a dor no dente. Estes estímulos são aversivos, mas os primeiros nos possibilitam evitar ou reduzir a magnitude dos seguintes, ou seja, tapamos os ouvidos para evitar o estoura dos trovões ou desviamos o rosto da broca usada pelo dentista. Por que isso acontece? Quando os estímulos ocorrem nessa ordem, o primeiro torna-se o reforçador negativo condicionado, aprendido, e a ação que o reduz é reforçada pelo condicionamento operante. As ocorrências passadas de reforçadores negativos condicionados são responsáveis pela probabilidade da resposta de esquiva. No processo de esquiva, após o estímulo condicionado, o indivíduo apresenta um comportamento que é reforçado pela necessidade de reduzir ou evitar o segundo estímulo, que também é aversivo, ou seja, após a visão do raio, o indivíduo manifesta um comportamento, tapar os ouvidos, que é reforçado pela necessidade de reduzir o segundo estímulo, o barulho do trovão, igualmente aversivo. Página 51 Outro processo semelhante é o de fuga. Neste caso, o comportamento reforçado é aquele que termina com um estímulo aversivo já em andamento. A diferença é sutil. Se posso colocar as mãos nos ouvidos para não escutar o estrondo do rojão, este comportamento é de esquiva, pois estou evitando o segundo estímulo antes que ele aconteça. Mas, se os rojões começam a pipocar e só depois apresento um comportamento para evitar o barulho que incomoda, seja fechando a porta, seja indo embora ou mesmo tapando os ouvidos, pode-se falar em fuga. Ambos reduzem ou evitam os estímulos aversivos, mas em processos. Ao ouvirmos o som do motorzinho usado pelo dentista, antecipamos a dor. Desviar o rosto é esquivar-se dela. Diferentes. No caso da esquiva, há um estímulo condicionado que antecede o estímulo incondicionado e impossibilita a emissão do comportamento de esquiva. Uma esquiva bem-sucedida impede a ocorrência do estímulo incondicionado. No caso da fuga, só há um estímulo aversivo incondicionado que, quando apresentado, será evitado pelo comportamento de fuga. Neste segundo caso, não se evita o estímulo aversivo, mas se foge dele depois de iniciado. Extinção. Outros processos foram sendo formulados pela análise experimental do comportamento. Um deles é o da extinção. A extinção é um procedimento no qual uma resposta deixa abruptamente de ser reforçada. Como consequência, a resposta diminuirá de frequência e até mesmo poderá deixar de ser emitida. O tempo necessário para que a resposta deixe de ser emitida dependerá da história e do valor do reforço envolvido. Assim, quando uma menina, que estávamos paquerando, deixa de nos olhar e passa a nos ignorar, nossas investidas tenderão a desaparecer. Punição. A punição é outro procedimento importante que envolve a consequenciação de uma resposta quando há a apresentação de um estímulo aversivo ou remoção de um reforçador positivo presente. Os dados de pesquisas mostram que a supressão do comportamento punido só é definitiva se a punição for extremamente intensa, isto porque as razões que levaram a ação que se pune não são alteradas qual a punição. Punir ações leva à supressão temporária da resposta sem, contudo, alterar a motivação. Página 52 Por causa de resultados como estes, os beavioristas têm debatido a validade do procedimento da punição como forma de reduzir a frequência de certas respostas. As práticas punitivas correntes na educação foram questionadas pelo beaviorismo obrigava-se o aluno a joelhar-se no milho, a fazer inúmeras cópias de um mesmo texto, a receber reguadas, a ficar isolado etc. Os beavioristas, respaldados por crítica feita por Skinner e outros autores, propuseram a substituição definitiva das práticas punitivas por procedimentos de instalação de comportamentos desejáveis. Esse princípio pode ser aplicado no cotidiano e em todos os espaços em que se trabalhe para instalar comportamentos desejados. O trânsito é um excelente exemplo. Apesar das punições aplicadas a motoristas e pedestres na maior parte das infrações cometidas no trânsito, tais punições não os têm motivado a adotar um comportamento considerado adequado para o trânsito. Em vez de adotarem novos comportamentos, tornaram-se especialistas na esquiva e na fuga. Controle de estímulos tem sido polêmica a discussão sobre a natureza ou a extensão do controle que o ambiente exerce sobre nós, mas não há como negar que há algum controle. Assumir a existência desse controle e estudá-la permite maior entendimento dos meios pelos quais os estímulos agem. Assim, quando a frequência ou a forma da resposta é diferente sob estímulos diferentes, diz-se que o comportamento está sob o controle de estímulos. Se o motorista para ou acelera o ônibus no cruzamento de ruas, discriminação de estímulos, resposta diferenciada ao verde ou ao vermelho do semáforo. Onde há semáforo que ora está verde, ora vermelho, sabemos que o comportamento de dirigir está sob o controle de estímulos. Dois importantes processos devem ser apresentados, discriminação e generalização. Página 53. Discriminação diz-se que se desenvolveu uma discriminação de estímulos quando uma resposta se mantém na presença de um estímulo, mas sofre certo grau de extinção na presença de outro. Isto é, um estímulo adquire a possibilidade de ser conhecido como discriminativo da situação reforçadora. Sempre que ele for apresentado e a resposta é emitida, haverá reforço. Assim, nosso motorista de ônibus vai parar o veículo quando o semáforo estiver vermelho, ou melhor, esperamos que, para ele, o semáforo vermelho tenha se tornado um estímulo discriminativo para a emissão do comportamento de parar. Poderíamos refletir, também, sobre o aprendizado social. Por exemplo, existem normas e regras de conduta para festas cumprimentar os presentes, ser gentil, procurar manter diálogo com as pessoas, agradecer e elogiar a dona da casa etc. No entanto, as festas podem ser diferentes, informais ou composas, dependendo de onde, de como e de quem as organiza. Somos, então, capazes de discriminar esses diferentes estímulos e de nos comportarmos de maneira diferente em cada situação. Generalização na generalização de estímulos Um estímulo adquire controle sobre uma resposta devido ao reforço na presença de um estímulo similar, mas diferente. Frequentemente, a generalização depende de elementos como uns há dois ou mais estímulos. Poderíamos aqui brincar com as cores do semáforo, se fossem rosa e vermelho, correríamos o risco dos motoristas acelerarem seus veículos no semáforo vermelho, pois poderiam generalizar os estímulos. Mas isso não acontece com o verde e com o vermelho, que são cores muito distintas e, além disso, estão situadas em extremidades opostas do semáforo vermelho, na superior, e o verde, na inferior, permitindo a discriminação dos estímulos. Na generalização, portanto, respondemos de forma semelhante a um conjunto de estímulos percebidos como semelhantes. Esse princípio da generalização é fundamental quando pensamos na aprendizagem escolar. Nós aprendemos na escola alguns conceitos básicos, como fazer contas e escrever. Graças à generalização, podemos transferir esses aprendizados para diferentes situações, como dar ou receber troco, escrever uma carta para a namorada distante, aplicar conceitos da física para consertar aparelhos eletrodomésticos etc. Na vida cotidiana, também aprendemos a nos comportar em diferentes situações sociais, dada a nossa capacidade de generalização no aprendizado de regras e normas sociais. Página 54 Beaviorismo Sua aplicação Uma área de aplicação dos conceitos apresentados tem sido a educação, veja capítulo 17. São conhecidos os métodos de ensino programado, o controle e a organização das situações de aprendizagem, bem como a elaboração de uma tecnologia de ensino. Entretanto, outras áreas também têm recebido a contribuição das técnicas e conceitos desenvolvidos pelo beaviorismo, como a de treinamento de empresas, a clínica psicológica, o trabalho educativo de crianças excepcionais, a publicidade e outras mais. No Brasil, talvez a área clínica seja, hoje, a que mais utiliza os conhecimentos do beaviorismo. Na verdade, a análise experimental do comportamento pode nos auxiliar a descrever nossos comportamentos em qualquer situação, ajudando-nos a modificá-los. Texto complementar o eu e os outros Em uma análise comportamental, um pessoa é um organismo, um membro da espécie humana que adquiriu um repertório de comportamento. Abre parênteses. Uma pessoa não é um agente que origine, é um lugar, o ponto em que múltiplas condições genéticas e ambientais se reúnem num efeito conjunto. Como tal, ela permanece indiscutivelmente única. Ninguém mais, a menos que tenha um gêmeo idêntico, possui sua dotação genética e, sem exceção, ninguém mais tem sua história pessoal. Daí se segue que ninguém mais se comportará precisamente da mesma maneira. Abre parênteses. Uma pessoa controla a outra no sentido de que se controla a si mesma. Ela não o faz modificando sentimentos ou estados mentais. Dizia-se que os deuses gregos mudavam o comportamento infundindo em homens e mulheres estados mentais como orgulho, confusão mental ou coragem, mas, desde então, ninguém mais teve êxito nisso. Uma pessoa modifica o comportamento de outra mudando o mundo em que esta vive. Abre parênteses. As pessoas aprendem a controlar os outros com muita facilidade. Um bebê, por exemplo, desenvolve certos métodos de controlar os pais quando se comporta de maneiras que levam a certos tipos de ação. As crianças adquirem técnicas de controlar seus companheiros e se tornam hábeis nisso muito antes de conseguirem controlar-se a si mesmas. A primeira educação que recebem no sentido de modificar seus próprios sentimentos ou estados introspectivamente observados pelo exercício da força de vontade ou pela alteração dos estados emotivos e motivacionais não é muito eficaz. O autocontrole que começa a ser ensinado sob a forma de provérbios, mas simas e procedimentos empíricos é uma questão de mudar o ambiente. O controle de outras pessoas aprendido desde muito cedo vem, por fim, a ser usado no autocontrole, eventualmente, uma tecnologia comportamental bem desenvolvida conduz ao autocontrole capaz. Página 55. A questão do controle uma análise científica do comportamento deve, creio eu, supor que o comportamento de uma pessoa é controlado mais por sua história genética e ambiental do que pela própria pessoa enquanto agente criador, iniciador, todavia, nenhum outro aspecto da posição de aviorista suscitou objeções mais violentas. Não podemos evidentemente provar que o comportamento humano como um todo seja inteiramente determinado, mas a proposição torna-se mais plausível à medida que os fatos se acumulam e creio que chegamos a um ponto em que suas implicações devem ser consideradas a sério. Subestimamos a mil de fato de que o comportamento humano é também uma forma de controle. Que um organismo deva agir para controlar o mundo a seu redor é uma característica da vida, tanto quanto a respiração ou a reprodução. Uma pessoa é de sobre o meio e aquilo que obtém é essencial para a sua sobrevivência e para a sobrevivência da espécie. A ciência e a tecnologia são simplesmente manifestações desse traço essencial do comportamento humano. A compreensão, a previsão e a explicação, bem como as aplicações tecnológicas, exemplificam o controle da natureza. Elas não expressam uma atitude de dominação ou uma filosofia de controle. São os resultados inevitáveis de certos processos de comportamento. Sem dúvida cometemos erros. Descobrimos, talvez rápido demais, meios cada vez mais eficazes de controlar nosso mundo, e nem sempre os usamos sensatamente, mas não podemos deixar de controlar a natureza, assim como não podemos deixar de respirar ou de digerir o que comemos. O controle não é uma fase passageira. Nenhum místico ou aceta deixou jamais de controlar o mundo em seu redor, controla-o para controlar-se a si mesmo. Não podemos escolher o gênero de vida, no qual não haja controle. Podemos tão só mudar as condições controladoras. Contra controle órgãos ou instituições organizados, tais como governos, religiões e sistemas econômicos e, em grau menor, educadores e psicoterapeutas, exercem um controle poderoso e muitas vezes molesto. Tal controle é exercido de maneiras que reforçam de forma muito eficaz aqueles que o exercem e, infelizmente, isto via de regra significa maneiras que são ou imediatamente adversativas para aqueles que sejam controlados ou os exploram a longo prazo. Os que são assim controlados passam a agir. Escapam ao controlador pondo-se fora de seu alcance, se for uma pessoa, desertando de um governo, apostasiando de uma religião, demitindo-se ou mandreando ou então atacam a fim de enfraquecer ou destruir o poder controlador, como numa revolução, numa reforma, numa greve ou num protesto estudantil. Em outras palavras, ele se opõe ao controle com contracontrole. B. F. Skinner Sobre o beaviorismo Tradi, Maria da Penha Vila-Lobos, São Paulo, Cultrix e editora da Universidade de São Paulo, 1982, p. 145-164, p. 56 Questões 1. Quem é o fundador do beaviorismo e quais as diferentes denominações dessa tendência teórica? 2. Para os beavioristas, qual é o objeto da psicologia e como é caracterizado? 3. Como o homem é estudado pelo beaviorismo? 4. Qual o mais importante teórico do beaviorismo? 5. O que é comportamento reflexo ou respondente? Atividades em grupo 1 A partir do capítulo estudado e do texto complementar apresentado, discutam, como a análise comportamental vê o homem, a pessoa. Pela proposta da análise comportamental, o que é preciso fazer para se conhecer e para conhecer os outros, como se dá a questão do controle do contracontrole dos comportamentos? 2. Escolham uma situação social cotidiana e, a partir da perspectiva do beaviorismo, procurem entender o que está acontecendo com o comportamento das pessoas, esforçando-se em conhecer as contingências ambientais que os levam a se comportarem daquela maneira. 3. Assistam ao filme Truman, o show da vida e debatam sobre o controle social do comportamento. Somos mais livres do que Truman, nossa vida é menos controlada do que a dele. Página 57 Bibliografia para o aluno sobre a análise do comportamento Existe um ótimo livro para principiantes, que utiliza o método de instrução programada para ensinar os principais conceitos da teoria SR. Trata-se de Análise do Comportamento, de J. G. Hollande e B. F. Skinner, São Paulo, Herdeiro USP, 1969. Um outro livro introdutório, entretanto mais complexo que o primeiro, é o de Fred Keller, Aprendizagem, Teoria do Reforço, São Paulo, EPO, 1973. Muito interessante para o jovem é a leitura do livro de ficção científica, de B. F. Skinner, Walden, Uma Sociedade do Futuro, São Paulo, Herdeiro USP, 1972, onde o autor, a partir da concepção da análise experimental do comportamento, apresenta sua visão utópica sobre um mundo onde as contingências estariam todas controladas. Para o professor indicamos dois livros que podem ajudar a aprofundar a compreensão dos conceitos, princípios elementares do comportamento, de B. L. Galei R. W. Malut, São Paulo, EPO, 1980, e princípios de psicologia, de F. S. Keller, W. N. Schoenfeld, São Paulo, Herdeiro USP, 1970. Sem dúvida, os livros mais interessantes são os do próprio Skinner, pois, além dos conceitos, o autor desenvolve reflexões sobre o controle, o papel da ciência, o mundo interno do indivíduo. Indicamos, Ciência e comportamento humano, de B. F. Skinner, Brasília, Universidade de Brasília, São Paulo, FUNBIC, 1970, na sessão I, apresenta a discussão sobre a possibilidade de a ciência ajudar na resolução de problemas que a sociedade enfrenta, na sessão I, os principais conceitos, na sessão I, o indivíduo como um todo, na sessão I, o comportamento das pessoas em grupo, na sessão I, as agências controladoras do comportamento I, na última, a discussão sobre o controle, e o livro sobre o behaviorismo, de B. F. Skinner, São Paulo, o Trix e Edusp, 72, em que o autor retoma a questão do mundo, interior ao indivíduo, a questão do controle apresenta discussões e análises sobre alguns comportamentos, como perceber, falar, pensar, conhecer. O livro Questões recentes na análise do comportamento contém artigos de Skinner em seus últimos 20 anos de trabalho. A vantagem deste livro é sua atualidade. Consulte também o livro Coerção e suas implicações, de Murray Sedman, Campinas, Editorial Psi, 1995. Filmes indicados Meu tio da América. Direção Alain Resnais, França, 1980, o filme apresenta a relação entre a tese de um biólogo comportamentalista e o conflito vivido por pessoas de diferentes níveis sociais. Laranja mecânica. Direção Stanley Kubrick, Inglaterra, 1971. O líder de um bando de jovens delinquentes é preso e sofre um processo que visa a eliminação de sua conduta violenta. O filme permite uma discussão sobre o caráter ético dos limites do Estado no controle da conduta dos cidadãos. Página 58, Capítulo 4, A Gestalt, A Psicologia da Forma. A psicologia da gestalt é uma das tendências teóricas mais coerentes e coesas da história da psicologia. Seus articuladores preocuparam-se em construir não só uma teoria consistente, mas também uma base metodológica forte, que garantisse a consistência teórica. Gestalt é um termo alemão de difícil tradução. O termo mais próximo em português seria forma ou configuração, que não é utilizado, por não corresponder exatamente ao seu real significado em psicologia. Como já vimos no capítulo 2, no final do século passado muitos estudiosos procuravam compreender o fenômeno psicológico em seus aspectos naturais, principalmente no sentido da mensurabilidade. A psicofísica estava em voga. Ertmache, 1838, 1916, físico, e Christian von Enfels, 1859, 1932, filósofo e psicólogo, desenvolviam uma psicofísica com estudos sobre as sensações, o dado psicológico. Dispasso forma e tempo forma, o dado físico, e podem ser considerados como os mais diretos antecessores da psicologia da gestalt. Max Wertheimer, 1880, 1943, Wolfgang Kohler, 1887, 1967, e Kurt Kofika, 1886, 1941, baseados nos estudos psicofísicos que relacionaram a forma e sua percepção, construíram a base de uma teoria eminentemente psicológica. Eles iniciaram seus estudos pela percepção e sensação do movimento. Os gestaltistas estavam preocupados em compreender quais os processos psicológicos envolvidos na ilusão de ótica, quando o estímulo físico é percebido pelo sujeito como uma forma diferente da que ele tem na realidade. Página 59. É o caso do cinema. Quem já viu uma fita cinematográfica sabe que ela é composta de fotogramas estáticos. O movimento que vemos na tela é uma ilusão de ótica causada pela pós-imagem retiniana, a imagem demora um pouco para se apagar em nossa retina. Como as imagens vão se sobrepondo em nossa retina, temos a sensação de movimento. Mas o que de fato está na tela é uma fotografia estática. A percepção. A percepção é o ponto de partida e também um dos temas centrais dessa teoria. Os experimentos com a percepção levaram os teóricos da gestaltia ao questionamento de um princípio implícito na teoria beaviorista que é a relação de causa e efeito entre o estímulo e a resposta porque, para os gestaltistas, entre o estímulo que o meio fornece e a resposta do indivíduo, encontra-se o processo de percepção. O que o indivíduo percebe como percebe são dados importantes para a compreensão do comportamento humano. O confronto gestalt-beaviorismo pode ser resumido na posição que cada uma das teorias assume diante do objeto da psicologia ou comportamento, pois tanto a gestalt quanto o beaviorismo definem a psicologia como a ciência que estuda o comportamento. O beaviorismo, dentro de sua preocupação cora a objetividade, estuda o comportamento através da relação estímulo-resposta, procurando isolar o estímulo que corresponderia à resposta esperada e desprezando os conteúdos de consciência, pela impossibilidade de controlar cientificamente essas variáveis. A gestalt irá criticar essa abordagem, por considerar que o comportamento, quando estudado de maneira isolada de um contexto mais amplo, pode perder seu significado, o seu entendimento, para o psicólogo. Na visão dos gestaltistas, o comportamento deveria ser estudado nos seus aspectos mais globais, levando em consideração as condições que alteram a percepção do estímulo. Para justificar essa postura, eles se baseavam na teoria do isomorfismo, que supunha uma unidade no universo, onde a parte está sempre relacionada ao todo. Quando eu vejo uma parte de um objeto, ocorre uma tendência à restauração do equilíbrio da forma, garantindo o entendimento do que estou percebendo. Esse fenômeno da percepção é norteado pela busca de fechamento, simetria e regularidade dos pontos que compõem uma figura, objeto. Rudolf Jarnien dá um bom exemplo da tendência à restauração do equilíbrio na relação parte todo, de que modo o sentido página 60 da visão se apodera da forma? Nenhuma pessoa dotada de um sistema nervoso perfeito aprende a forma alinhavando os retalhos da cópia de suas partes, o sentido normal da visão, aprende um padrão global. 1. R. Arminha em arte e percepção visual, uma psicologia da visão criadora. Página 44. 7. Nós percebemos a figura 1 como um quadrado, e não como uma figura inclinada ou um perfil, figura 2, apesar de essas últimas também conterem os quatro pontos. Se forem acrescentados mais quatro pontos à figura 1, o padrão dará, e perceberemos um círculo, figura 3. Na figura 4 é possível ver círculos brancos ou quadrados no centro das cruzes, mesmo não havendo vestígio dos seus contornos. A boa forma já está ao te encontrar nesses fenômenos da percepção as condições para a compreensão do comportamento humano. A maneira como percebemos um determinado estímulo irá desencadear nosso comportamento. Página 61. Muitas vezes, os nossos comportamentos guardam relação estreita com os estímulos físicos, e outras, eles são completamente diferentes do esperado porque entendemos o ambiente de uma maneira diferente da sua realidade. Quantas vezes já nos aconteceu de cumprimentarmos-a? Os fenômenos deste tipo encontram sua explicação naquilo que os psicólogos da Gestalt descrevei como a lei básica da percepção visual. Qualquer padrão de estímulo tende a ser visto de tal modo que a estrutura resultante é tão simples quanto as condições dadas permitem. Distância a uma pessoa conhecida e, ao chegarmos mais perto, depararmos com um atônito desconhecido. Um erro de percepção nos levou ao comportamento de cumprimentar o desconhecido. Ora, ocorre que, no momento em que confundimos a pessoa, estávamos de fato cumprimentando o nosso amigo. Esta pequena confusão demonstra que a nossa percepção de estímulo, a pessoa desconhecida, naquelas condições ambientais dadas é mediatizada pela forma como interpretamos o conteúdo percebido. Se nos elementos percebidos não há equilíbrio, simetria, estabilidade e simplicidade, não alcançaremos a boa forma. O elemento que objetivamos compreender deve ser apresentado em aspectos básicos, que permitam a sua decodificação, ou seja, a percepção da boa forma. O exemplo da figura 5 ilustra a noção de boa forma. Geralmente percebemos o segmento de reta A maior que o segmento de reta B, mas, na realidade, isso é uma ilusão de ótica, já que ambos são idênticos. A maneira como se distribuem os elementos que compõem as duas figuras não apresenta equilíbrio, simetria, estabilidade e simplicidade suficientes para garantir a boa forma, isto é, para superar a ilusão de ótica. A tendência da nossa percepção em buscar a boa forma permitirá a relação figura-fundo. Quanto mais clara estiver a forma, boa forma, mais clara será a separação entre a figura e o fundo. Quando isso não ocorre, torna-se difícil distinguir o que é o que temos aqui. Uma taça ou dois perfis, a figura ambígua não oferece uma clara distinção figura-fundo. Figura e o que é fundo, como é o caso da figura 6. Nessa figura ambígua, fundo e figura substituem-se, dependendo da percepção de quem os olha. Faça o teste, é possível ver a taça e os perfis ao mesmo tempo. Página 62 Meio geográfico e meio comportamental O comportamento é determinado pela percepção de estímulo e, portanto, estará submetido à lei da boa forma. O conjunto de estímulos determinantes do comportamento, lembre-se da visão global dos genes tautistas, é denominado meio ou meio ambiental. São conhecidos dois tipos de meio, o geográfico e o comportamental. O meio geográfico é o meio enquanto tal, o meio físico em termos objetivos. O meio comportamental é o meio resultante da interação do indivíduo com o meio físico e implica a interpretação desse meio através das forças que regem a percepção, equilíbrio, simetria, estabilidade e simplicidade. No exemplo, a pessoa que cumprimentamos era um desconhecido e se deveria ser dado percebido, se só tivéssemos acesso ao meio geográfico. Ocorre que, no momento em que vimos a pessoa, a situação, encontro casual no trânsito e movimento, por exemplo, levou-nos a uma interpretação diferente da realidade, e acabamos por confundi-la com uma pessoa conhecida. Esta particular interpretação do meio, onde o que percebemos agora é uma realidade subjetiva, particular, criada pela nossa mente, é o meio comportamental. Naturalmente, o comportamento é desencadeado pela percepção do meio comportamental. Certamente, a semelhança entre as duas pessoas do exemplo, a que vimos e a que conhecemos, foi a causa do engano. Nesse caso, houve uma tendência a estabelecer a unidade das semelhanças entre as duas pessoas, mais que as suas diferenças. Essa tendência a juntar os elementos é o que a gestalt denomina de força do campo psicológico. Campo psicológico. O campo psicológico é entendido como um campo de força que nos leva a procurar a boa forma. Funciona figurativamente como um campo eletromagnético criado por um imã, a força de atração e repulsão. Esse campo de força psicológico tem uma tendência que garante a busca da melhor forma possível em situações que não estão muito estruturadas. Página 63. Esse processo ocorre de acordo com os seguintes princípios. 1. Proximidade. Os elementos mais próximos tendem a ser agrupados. Vemos três colunas e não três linhas na figura. 2. Semelhança. Os elementos semelhantes são agrupados. Vemos três linhas e não quatro colunas. 3. Fechamento. Ocorre uma tendência de completar os elementos faltantes da figura para garantir sua compreensão. Vemos um triângulo e não alguns traços. Incite a psicologia da gestalt, diferentemente do associacionismo. Capítulo 2. Vê a aprendizagem como uma relação entre o todo e a parte, onde todo tem papel fundamental na compreensão do objeto percebido, enquanto as teorias de SR, o associacionismo, de aviorismo, acreditam que aprendemos estabelecendo relações dos objetos mais simples para os mais complexos. Exemplificando, é possível a uma criança de três anos, que não sabe ler, distinguir a logomarca de um refrigerante e nomeá-lo corretamente. Ela separou a palavra na sua totalidade, distinguindo a figura, palavra, e fundo, figura 7. No caso, a criança não aprendeu página 64 a ler a palavra juntando as letras, como nos ensinaram, mas dando significação ao todo. Nem sempre situações vividas por nós apresentam-se de forma tão clara que permita sua percepção imediata. Essas situações dificultam o processo de aprendizagem, porque não permitem uma clara definição da figura a fundo, impedindo a relação parte todo. Acontece, às vezes, de estarmos olhando para uma figura que não tem sentido para nós e, de repente, sem que tenhamos feito nenhum esforço especial para isso, a relação figura-fundo elucida-se. A esse fenômeno a gestalt dá o nome de Inicite. O termo designa uma compreensão imediata, enquanto uma espécie de entendimento interno. A conhecida logomarca da Coca-Cola é destacada do fundo pela criança, que identifica a figura como se soubesse ler a palavra. A teoria de campo de Kurt Lewin Kurt Lewin, 1890-1947, trabalhou durante dez anos com o Ertenmer, Koffer e Kolein na Universidade de Berlim, e dessa colaboração com os pioneiros da gestalt nasceu a sua teoria de campo. Entretanto, não podemos considerar Lewin como um gestaltista, já que ele acaba seguindo um outro rumo. Lewin parte da teoria da gestalt para construir o conhecimento novo genuíno. Ele abandona a preocupação psicofisiológica, lineares de percepção, da gestalt, para buscar nas físicas bases metodológicas de sua psicologia. O principal conceito de Lewin é do espaço vital, que ele define como a totalidade dos fatos que determinam o comportamento do indivíduo no certo momento. O que Lewin concebeu como campo psicológico foi o espaço de vida considerado dinamicamente, onde se levam em conta não somente o indivíduo e o meio, mas também a totalidade dos fatos coexistentes e mutuamente interdependentes. Segundo Garcia Rosa, o campo não deve, porém, ser compreendido como uma realidade física, mas sim fenomênica. Não são apenas os fatos físicos que produzem efeito sobre o comportamento. O campo deve ser representado tal como ele existe para o indivíduo em questão, num determinado momento, e não como ele é em si. Para a constituição desse campo, as amizades, os objetivos conscientes e inconscientes, os sonhos e os medos são tão essenciais como qualquer ambiente físico. 3. Página 65 A realidade fenomênica em Lewin pode ser compreendida como um meio comportamental da gestalt, ou seja, a maneira particular como o indivíduo interpreta uma determinada situação. Entretanto, para Lewin, esse conceito não está se referindo apenas à percepção, enquanto fenômeno psicofisiológico, mas também a características de 2. L Itros. A. Garcia Rosa. Psicologia estrutural em Kurt Leuim. Página 45. 3. Kurt Leuim. B. A. V. O. Rande Di Venopi. Mentea. Fungtyon. O. F. A. Total. Cito Ation. P. Mishael. Editora. Manual of. Cheio de Psixologia. A. Pude. L. A. Garcia Rosa. Opus. C. Página 136. Personalidade do indivíduo. Há componentes emocionais ligados ao grupo e à própria situação vivida, assim como as situações passadas e que estejam ligadas ao acontecimento, na forma em que são representadas no espaço de vida atual do indivíduo. Como exemplo de campo psicológico e espaço vital, contaremos um breve encontro. Um rapaz, ao chegar à sua casa, surpreende os pais num final de conversa e escuta o seguinte, ele chegou, é melhor não falarmos disso agora. Ele entende que os pais conversavam sobre um problema muito sério, de que ele não deveria tomar conhecimento. Resolve não fazer nenhum comentário sobre o assunto. Dias depois, chegando novamente em casa, encontra seus pais na sala com dois homens internos escuros. Imediatamente, associa esses homens ao final da conversa escutada e entende que eles, de alguma forma, estariam relacionados às preocupações dos pais. Ocorre que a conversa referia-se a uma surpresa que os pais preparavam para o seu aniversário, e os dois homens eram antigos colegas de faculdade de seu pai, que aproveitavam a passagem pela cidade para fazer uma visita ao colega que há tanto tempo não viam. Nessa história, o campo psicológico é representado pelas linhas de força, como no campo da eletromagnética, que atraem a percepção e lhe dão significado. O rapaz interpretou a situação pelo seu aspecto fenomênico e não pelo que ocorria de fato. A sua interpretação ganhou consistência com a visita de duas pessoas que ele não conhecia e, nesse sentido, as linhas de força estavam fazendo um corte no tempo. Isso foi possível porque o rapaz havia memorizado a situação anterior e a ela associado à seguinte. A partir da experiência anterior, a nova ganhou significado. O espaço vital esteve representado pela situação mais imediata, que determinou o comportamento. Foi o caso do rapaz quando surpreendeu os pais conversando e procurou fingir que nada havia escutado ou a surpresa ao encontrar aqueles homens na sua casa. O entendimento desse espaço vital depende diretamente do campo psicológico. Como Lewin considerava que o comportamento deve ser visto em sua totalidade, não demorou muito para chegar ao conceito de grupo. Praticamente todos os momentos de nossas vidas se dão no interior de grupos. Segundo Lewin, a característica essencialmente definidora do grupo é a interdependência de seus membros. Página 66 Isto significa que o grupo, para ele, não é a soma das características de seus membros, mas algo novo, resultante dos processos que ali ocorrem. Assim, a mudança de um membro no grupo pode alterar completamente a dinâmica deste. Lewin deu muita ênfase ao pequeno grupo, por considerar que a psicologia ainda não possui instrumental suficiente para o estudo de grandes massas. Transportando a noção de campo psicológico para a psicologia social, Lewin criou o conceito de campo social, formado pelo grupo e seu ambiente. Outra característica do grupo é o clima social, onde uma liderança autocrática, democrática ou license fair irá determinar o desempenho do grupo. Veja capítulo 15. Através de um minucioso trabalho experimental, Lewin pesquisou a dinâmica grupal e foi, sem dúvida alguma, um dos psicólogos que mais contribuições trouxeram para a área da psicologia, contribuições que estão presentes até hoje, embasando as teorias e as técnicas de trabalho com os grupos. Texto complementar chaves da vaguidão era um bar da moda naquele tempo em Copacabana e eu tomava meu isque em companhia de uma amiga. O garçom que nos servia, meu velho conhecido, a horas tantas se aproximou, não leve a mal eu sair agora, que está na minha hora, mas o meu colega ali continuará atendendo o senhor. Ele se afastou, e eu voltei ao meu estado de vaguidão habitual. Alguns minutos mais tarde, vejo diante de mim alguém que me cumprimentava serimoniosamente, com um movimento de cabeça. Boa noite, doutor Sabino. Era um senhor careca, de óculos, num terno preto de corte meio antigo. Tempo de Escrivão. Naturalmente disfarcei como pude o fato de não estar me lembrando de seu nome, e mergui, estendendo-lhe a mão. Boa noite, como vai o senhor? Há quanto tempo! Não quer sentar-se um pouco? Ele vacilou um instante, mas impelido pelo calor de minha colhida, acabou aceitando, sentou-se meio constrangido na ponta da cadeira e ali ficou, erecto, como se fosse erguer-se de um momento para outro. Ao observá-lo assim de perto, de repente deixei cair o queixo. Sai dessa agora, doutor Sabino. Minha amiga ali ao lado, também buquiaberta, devia estar achando que eu ficara maluco, pois o meu desembarcador não era outro senão o próprio garçom meu velho conhecido, que nos servira durante toda a noite que havia apenas trocado de roupa para sair. Abre parênteses. Fernando Sabino. A falta que ela me faz. 4. Editora. Rio de Janeiro. Record. 1980. Página 143. 4. Página 67. Questões 1. Qual o ponto de partida da teoria da gestalt? 2. Qual a crítica que a gestalt faz ao deaviorismo? 3. Qual a importância da percepção do estímulo para a compreensão do comportamento humano, na teoria da gestalt? 4. Cite um exemplo que mostre uma percepção do ambiente diferente de sua realidade física. 5. O que é necessário para alcançarmos a boa forma? 6. Qual a importância da relação figura-fundo na percepção? 7. Como é denominado o conjunto disto? Atividades em grupo 1? Discutam a teoria da gestalt, os textos mais acessíveis são encontrados em manuais de história da psicologia. Para o professor para uma leitura mais avançada, sugerimos um clássico da literatura dessa corrente, escrito por um de seus fundadores, Wolfgang Nicoller, Psicologia da Gestalt, Belo Horizonte, Itatiaia, 1968. Há ainda um livro denso, recomendável para quem pretenda uma verdadeira viagem pela gestalt, também escrito por um de seus fundadores, Kurt Kofika, Princípios de Psicologia da Gestalt, São Paulo, Coutrix e USP, 1975. Como a gestalt trabalha muito com a questão da forma, ela acaba por influenciar os teóricos das artes visuais. Um bom exemplo é o livro de Rudolf Harnier, Arte e Percepção Visual, Uma Psicologia da Visão Criadora, São Paulo, Pioneira dos P, 1980. Temos também a psicologia de Kurt Lewin, que também só é encontrada em textos mais avançados. Indicamos os livros de Luiz A. Garcia Rosa, Psicologia Estrutural em Kurt Lewin, Petrópolis, Vozes, 1972, o de Kurt Lewin, Princípios de Psicologia Topológica, São Paulo, Coutrix e USP, 1973, e, ainda do mesmo autor, Problemas de Dinâmica de Grupo, São Paulo. Coutrix, 1978, Filmes Indicados Vida de Solteiro, Direção Cameron Crowe, Eua, 1992, o filme trata de relações pessoais, conflitos, encontros e confusões, gerados pela significação que cada pessoa atribui aos fatos vividos. O professor poderá aproveitar exatamente esse aspecto para trabalhar as noções de espaço vital, realidade fenomênica e campo psicológico, Rassomon. Direção Akira Kurosawa, Japão, 1950, no Japão medieval, um bandido violento em matou uma mulher. Quatro pessoas testemunham o crime. Mais tarde, cada uma delas dá uma visão diferente do crime. Página 69, Capítulo 5, A Psicanálise. Se fosse preciso concentrar numa palavra descoberta freudiana, essa palavra seria incontestavelmente inconsciente um, Sigmund Freud, 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 As teorias científicas surgem influenciadas pelas condições da vida social, nos seus aspectos econômicos, políticos, culturais etc. São produtos históricos criados por homens concretos, que vivem o seu tempo e contribuem ou alteram, radicalmente, o desenvolvimento do conhecimento. Sigmund Freud, 1856, 1939, foi um médico viranense que alterou, radicalmente, o modo de pensar a vida psíquica. Sua contribuição é comparável a de Kário Marx na compreensão dos processos históricos e sociais. Freud ousou colocar os processos misteriosos do psiquismo, suas regiões obscuras, isto é, as fantasias, os sonhos, os esquecimentos, a interioridade do homem, como problemas científicos. A investigação sistemática desses problemas levou Freud à criação da psicanálise. O termo psicanálise é usado para se referir a uma teoria, a um, um, j, Laplanche, j, b, pontaliz. Vocabulário da psicanálise, p. 307. Método de investigação é uma prática profissional, enquanto teoria, caracteriza-se por um conjunto de conhecimentos sistematizados sobre o funcionamento da vida psíquica. Freud publicou uma extensa obra, durante toda a sua vida, relatando suas descobertas e formulando leis gerais sobre a estrutura e o funcionamento da psique humana. A psicanálise, enquanto método de investigação, caracteriza-se pelo método interpretativo, que busca o significado oculto daquilo que é manifesto por meio de ações e palavras ou pelas produções imaginárias, como os sonhos, os delírios, as associações livres, os atos falhos. A prática profissional refere-se à forma de tratamento-análise que busca o autoconhecimento ou a página 70-cura, que ocorre através desse autoconhecimento. Atualmente, o exercício da psicanálise ocorre de muitas outras formas. Ou seja, é usada como base para psicoterapias, aconselhamento, orientação, é aplicada no trabalho com grupos, instituições. A psicanálise também é um instrumento importante para a análise e compreensão de fenômenos sociais relevantes, as novas formas de sofrimento psíquico, o excesso de individualismo no mundo contemporâneo, a exacerbação da violência etc. Compreender a psicanálise significa percorrer novamente o trajeto pessoal de Freud, desde a origem dessa ciência e durante grande parte de seu desenvolvimento. A relação entre autor e obra torna-se mais significativa quando descobrimos que grande parte de sua produção foi baseada em experiências pessoais, transcriptas com rigor em várias de suas obras, como a interpretação dos sonhos e a psicopatologia da vida cotidiana, dentre outras. Compreender a psicanálise significa, também, percorrer, no nível signo de Freud, o fundador da psicanálise. Pessoal, a experiência inaugural de Freud e buscar descobrir as regiões obscuras da vida psíquica, vencendo as resistências interiores, pois se ela foi realizada por Freud, não é uma posição definitiva da humanidade, mas tem que ser realizada de novo por cada paciente e por cada psicanalista 2. A gestação da psicanálise Freud formou-se em medicina na Universidade de Viena, em 1881, e especializou-se em psiquiatria. Trabalhou algum tempo em um laboratório de fisiologia e deu aulas de neuropatologia no instituto onde trabalhava. Por dificuldades financeiras, não pôde dedicar-se integralmente à vida acadêmica e de pesquisador. Começou, então, a clicar, atendendo pessoas acometidas de problemas nervosos. Obteve, ao final da residência médica, uma bolsa de estudo para Paris, onde trabalhou com Jean Charcot, psiquiatra francês que tratava as histerias com hipnose. Em 1886, retornou à página 71 Viena e voltou a clicar, e seu principal instrumento de trabalho na eliminação dos sintomas dos distúrbios nervosos passou a ser a sugestão hipnótica 3. Em Viena, o contato de Freud com Joseph Breuer, médico e cientista, também foi importante para a continuidade das investigações. Nesse sentido, o caso de uma paciente de Breuer foi significativo. Ana, o, apresentava um conjunto de sintomas que a fazia sofrer, paralisia com contratura muscular, inibições e dificuldades de pensamento. Esses sintomas tiveram origem na época em que ela cuidara do pai inferno. No período em que cumprirá essa tarefa, ela havia tido pensamentos e afetos que se referiam a um desejo de que o pai morresse. Estas ideias e sentimentos foram reprimidos e substituídos pelos sintomas. Em seu estado de vigília, Ana, o, não era capaz de indicar a origem. 2. R. Misan, Freud, a trama dos conceitos, p. 35. 3. O médico induz o paciente a um estado alterado da consciência e, nesta condição, investiga-o as conexões entre condutas ou entre fatos e condutas que podem ter determinado o surgimento de um sintoma. O médico também introduz novas ideias, a sugestão, que podem, pelo menos temporariamente, provocar o desaparecimento do sintoma. De seus sintomas, mas, sob o efeito da hipnose, relatava a origem de cada um deles, que estavam ligados a vivências anteriores da paciente, relacionadas com o episódio da doença do pai. Com a rememoração destas cenas e vivências, os sintomas desapareciam. Este desaparecimento não ocorria de forma mágica, mas devido à liberação das reações emotivas associadas ao evento traumático à doença do pai, o desejo inconsciente da morte do pai e inferno. Breuer denominou o método catártico o tratamento que possibilita a liberação de afetos e emoções ligadas a acontecimentos traumáticos que não puderam ser expressos na ocasião da vivência desagradável ou dolorosa. Esta liberação de afetos leva à eliminação dos sintomas. Freud, em sua autobiografia, afirma que desde o início de sua prática médica usar a hipnose, não só com objetivos de sugestão, mas também para obter a história da origem dos sintomas. Posteriormente, passou a utilizar o método catártico e, aos poucos, foi modificando a técnica de Breuer, abandonou a hipnose, porque nem todos os pacientes se prestavam a ser hipnotizados, desenvolveu a técnica de concentração, na qual a rememoração sistemática era feita por meio da conversação normal, e por fim, acatando a sugestão, de uma jovem, anônima, abandonou as perguntas e com elas a direção da sessão para se confiar por completo à fala desordenada do paciente. 4. Página 72. A descoberta do inconsciente. Qual poderia ser a causa de os pacientes esquecerem tantos fatos de sua vida interior e exterior? 5. Perguntava-se Freud. O esquecido era sempre algo penoso para o indivíduo, e era exatamente por isso que havia sido esquecido e o penoso não significava, necessariamente, sempre algo ruim, mas podia se referir a algo bom que se perdera ou que fora intensamente desejado. Quando? 4. R. Mesam. Opus. Cite. Página 52. 5 segundos. Freud. Autobiografia. 1. Obras completas. Ensaios. Vi Alpsi. Madri. Biblioteca Nova T. I. Página 2773. Trecho Trad. Autores. Freud abandonou as perguntas no trabalho terapêutico com os pacientes e os deixou dar livre curso às suas ideias, observou que, muitas vezes, eles ficavam embaraçados, envergonhados com algumas ideias ou imagens que lhes ocorriam. A esta força psíquica que se opunha tornar consciente, a revelar um pensamento, Freud denominou resistência, e chamou de repressão o processo psíquico que visa encobrir, fazer desaparecer da consciência, uma ideia ou representação insuportável e dolorosa que está na origem do sintoma. Estes conteúdos psíquicos localizam-se no inconsciente. Tais descobertas, constituíram a base principal da compreensão das neuroses e impuseram uma modificação do trabalho terapêutico. Seu objetivo, era descobrir as repressões e suprimi-las através de um juízo que aceitasse ou condenasse definitivamente o excluído pela repressão. Considerando este novo estado de coisas, dei ao método de investigação e cura resultante o nome de psicanálise em substituição ao de catártico 6. A primeira teoria sobre a estrutura do aparelho psíquico em 1900, no livro A Interpretação dos Sonhos, Freud apresenta a primeira concepção sobre a estrutura e o funcionamento da personalidade. Essa teoria refere-se à existência de três sistemas ou instâncias psíquicas, inconsciente, pré-consciente e consciente. O inconsciente exprime o conjunto dos conteúdos não presentes no campo atual da consciência 7. É constituído por conteúdos reprimidos, que não têm acesso aos sistemas pré-consciente e consciente, pela ação de censuras internas. Estes conteúdos p. 73 podem ter sido conscientes, em algum momento, e ter sido reprimidos, isto é, foram para o inconsciente, ou podem ser genuinamente inconscientes. O inconsciente é o sistema do aparelho psíquico regido por leis próprias. 6. I. D. P. 2774, 7. J. Laplanche, J. B. Pontalis, op. C. 306, de funcionamento. Por exemplo, é atemporal, não existem as noções de passado e presente. O pré-consciente refere-se ao sistema onde permanecem aqueles conteúdos acessíveis à consciência. É aquilo que não está na consciência, neste momento, e no momento seguinte pode estar. O consciente é o sistema do aparelho psíquico que recebe ao mesmo tempo as informações do mundo exterior e as do mundo interior. Na consciência, destaca-se o fenômeno da percepção, principalmente a percepção do mundo exterior, a atenção, o raciocínio. A descoberta da sexualidade infantil Freud, em suas investigações na prática clínica sobre as causas e o funcionamento das neuroses, descobriu que a maioria de pensamentos e desejos reprimidos referiam-se a conflitos de ordem sexual, localizados nos primeiros anos de vida dos indivíduos, isto é, que na vida infantil estavam as experiências de caráter traumático, reprimidas, que se configuravam como origem dos sintomas atuais. E confirmava-se, desta forma, que as ocorrências deste período da vida deixam marcas profundas na estruturação da pessoa. As descobertas colocam a sexualidade no centro da vida psíquica, e é costulada a existência da sexualidade infantil. Estas afirmações tiveram profundas repercussões na sociedade puritana da época, pela concepção vigente da infância como inocente. Os principais aspectos destas descobertas são, a função sexual existe desde o princípio da vida, logo após o nascimento, e não só a partir da puberdade como afirmavam as ideias dominantes. O período de desenvolvimento da sexualidade é longo e complexo até chegar à sexualidade adulta, onde as funções de reprodução e de obtenção do prazer podem estar associadas, tanto no homem como na mulher. Esta afirmação contrariava as ideias predominantes de que o sexo estava associado, exclusivamente, à reprodução. A libido, nas palavras de Freud, é a energia dos instintos sexuais e só deles oito. Página 74 No processo de desenvolvimento psicossexual, o indivíduo, nos primeiros tempos de vida, tem a função sexual ligada à sobrevivência, e, portanto, o prazer é encontrado no próprio corpo. O corpo é erotizado, isto é, as excitações sexuais estão localizadas em partes do corpo, e há um desenvolvimento progressivo que levou Freud a postular as fases do desenvolvimento sexual em, fase oral, a zona de erotização é a boca, fase anal, a zona de erotização é o ânus, fase fálica, a zona de erotização é o órgão sexual, em seguida vem um período de latência, que se prolonga até a puberdade e se caracteriza por uma diminuição das atividades sexuais, isto é, há um intervalo na evolução da sexualidade. E, finalmente, na puberdade é atingida a última fase, isto é, a fase genital, quando o objeto de erotização ou de desejo não está mais no próprio corpo, mas era um objeto externo ao indivíduo outro. Alguns autores denominam este período exclusivamente como genital, incluindo o período fálico nas organizações pré-genitais, enquanto outros autores denominam o período fálico de organização genital infantil. No decorrer dessas fases, vários processos e ocorrências sucedem-se. Desses eventos, destaca-se o complexo de Édipo, pois é em torno dele que ocorre a estruturação da personalidade do indivíduo. Acontece entre três e cinco anos, durante a fase fálica. No complexo de Édipo, a mãe é o objeto de desejo do menino, e o pai é o rival quem pede seu acesso ao objeto desejado. Ele procura então ser o pai para ter a mãe. 8 segundos Freud. Opus City, p. 2777. O bebê demonstra que a boca é uma zona de prazer, escolhendo-o como modelo de comportamento, passando a internalizar as regras e as normas sociais representadas impostas pela autoridade paterna. Posteriormente, por medo da perda do amor do pai, desiste da mãe. Isto é, a mãe é trocada a p. 75 pela riqueza do mundo social e cultural, e o garoto pode, então, participar do mundo social, pois tem suas regras básicas internalizadas através da identificação com o pai. Este processo também ocorre com as meninas, sendo invertidas as figuras de desejo e de identificação. Freud fala em Édipo feminino. Explicando alguns conceitos antes de prosseguirmos um pouco mais acerca das descobertas fundamentais de Freud, é necessário esclarecer alguns conceitos que permitem compreender os dados e informações colocados até aqui, de um modo dinâmico e sem considerar os processos mecânicos e compartimentados. Além disso, estes aspectos também são postulações de Freud, e seu conhecimento é fundamental para se compreender a continuidade do desenvolvimento de sua teoria. 1. O processo terapêutico e de postulação teórica, Freud, inicialmente, entendia que todas as cenas relatadas pelos pacientes tinham de fato ocorrido. Posteriormente, descobriu que poderiam ter sido imaginadas, mas com a mesma força e consequências de uma situação real. Aquilo que, para o indivíduo, assume valor de realidade é a realidade psíquica. E é isso que importa, mesmo que não corresponda à realidade objetiva. 2. O funcionamento psíquico é concebido a partir de três pontos de vista. O econômico, existe uma quantidade de energia que alimenta os processos psíquicos. O tópico, o aparelho psíquico é constituído de um número de sistemas que são diferenciados quanto à sua natureza e modo de funcionamento, o que permite considerá-lo como lugar psíquico, e o dinâmico, no interior do psiquismo. Existem forças que entram em conflito e estão, permanentemente, ativas. A origem dessas forças é a pulsão. Compreender os processos e fenômenos psíquicos é considerar os três pontos de vista simultaneamente. 3. A pulsão refere-se a um estado de tensão que busca, através de um objeto, a supressão deste estado. Eros é a pulsão de vida e abrange as pulsões sexuais e as de autoconservação. Thanatos é a pulsão de morte, pode ser autodestrutiva ou estar dirigida para fora e se manifestar como pulsão agressiva ou destrutiva. 4. Sintoma, na teoria psicanalítica, é uma produção quer seja um comportamento, quer seja um pensamento resultante de um conflito psíquico entre o desejo e os mecanismos de defesa. O sintoma, ao mesmo tempo que sinaliza, busca encobrir um conflito, substituir a satisfação do desejo. Ele é ou pode ser o ponto de partida da investigação psicanalítica na tentativa de descobrir os processos. Página 76 psíquicos encobertos que determinam sua formação. Os sintomas de Ana O. eram a paralisia e os distúrbios do pensamento, hoje, o sintoma da colega da sala de aula é recusar-se a comer. A segunda teoria do aparelho psíquico entre 1920 e 1923, Freud remodela a teoria do aparelho psíquico Observatório da Energia Psíquica, é onde se localizam as pulsões, a de vida e a de morte. As características atribuídas ao sistema inconsciente, na primeira teoria, são, nesta teoria, atribuídas ao idem. É regido pelo princípio do prazer. O ego é o sistema que estabelece o equilíbrio entre as exigências do id, as exigências da realidade e as ordens do superego. Procura dar conta dos interesses da pessoa. É regido pelo princípio da realidade que, com o princípio do prazer, rege o funcionamento psíquico. É um regulador, na medida em que altera o princípio do prazer para buscar a satisfação considerando as condições objetivas da realidade. Neste sentido, a busca do prazer pode ser substituída pelo evitamento do desprazer. As funções básicas do ego são, percepção, memória, sentimentos, pensamento. O superego origina-se com o complexo de édipo, a partir da internalização das proibições, dos limites e da autoridade. A moral, os ideais são funções do superego. O conteúdo do superego refere-se às exigências sociais e culturais. Para compreender a constituição desta instância o superego é necessário introduzir a ideia de sentimento de culpa. Neste estado, o indivíduo sente-se culpado por alguma coisa errada que fez o que parece óbvio ou que não fez e desejou ter feito alguma coisa considerada má pelo ego mas não, necessariamente, perigosa ou prejudicial, pode, pelo contrário, ter sido muito desejada. Por quê, então, é considerada má? Porque alguém importante para ele, como o pai, por exemplo, pode puni-lo por isso. E a principal punição é a perda do amor e do cuidado desta figura de autoridade. Portanto, por medo dessa perda, deve-se evitar fazer ou desejar fazer a coisa má, mas, o desejo continua e, por isso, existe a culpa. Uma mudança importante acontece quando esta autoridade externa é internalizada pelo indivíduo. Ninguém mais precisa lhe dizer não. É como se ele ouvisse esta proibição dentro de si. Agora, não importa mais a ação para sentir-se culpado, o pensamento, o desejo de fazer algo mal se encarregam disso. E não há p. 77 Como esconder de si mesmo esse desejo pelo proibido. Com isso, o mal-estar instala-se definitivamente no interior do indivíduo. A função de autoridade sobre o indivíduo será realizada permanentemente pelo superego. É importante lembrar aqui que, para a psicanálise, o sentimento de culpa origina-se na passagem pelo complexo de Édipo. O ego, posteriormente, o superego são diferenciações do id, o que demonstra uma interdependência entre esses três sistemas, retirando a ideia de sistemas separados. O id refere-se ao inconsciente, mas o ego e o superego têm, também, aspectos ou partes inconscientes. É importante considerar que estes sistemas não existem enquanto uma estrutura vazia, mas são sempre habitados pelo conjunto de experiências pessoais e particulares de cada um, que se constitui como sujeito em sua relação com outro em determinadas circunstâncias sociais. Isto significa que, para compreender alguém, é necessário resgatar sua história pessoal, que está ligada à história de seus grupos e da sociedade em que vive. Os mecanismos de defesa, ou a realidade como ela não é a percepção de um acontecimento, do mundo externo ou do mundo interno, pode ser algo muito constrangedor, doloroso, desorganizador. Para evitar este desprazer, a pessoa deforma ou suprime a realidade e deixa de registrar percepções externas, afasta determinados conteúdos psíquicos, interfere no pensamento. São vários os mecanismos que o indivíduo pode usar para realizar esta deformação da realidade, chamados de mecanismos de defesa. São processos realizados pelo ego e são inconscientes, isto é, ocorrem independentemente da vontade do indivíduo. Para Freud, defesa é a operação pela qual ego exclui da consciência os conteúdos indesejáveis, protegendo, desta forma, o aparelho psíquico. O ego uma instância a serviço da realidade externa e sede dos processos defensivos mobiliza estes mecanismos, que suprimem ou dissimulam a percepção do perigo interno, em função de perigos reais ou imaginários localizados no mundo exterior. Estes mecanismos são, recalque, o indivíduo não vê, não ouve o que ocorre. Existe a supressão de uma parte da realidade. Este aspecto que não é percebido pelo indivíduo faz parte de um todo e, ao ficar invisível, altera, deforma o sentido do todo. E como se, ao ler esta página, página 78 uma palavra ou uma das linhas não estivesse impressa, e isto impedisse a compreensão da frase ou desse outro sentido ao que está escrito. Um exemplo é quando entendemos uma proibição como permissão porque não ouvimos o não. O recalque, ao suprimir a percepção do que está acontecendo, é o mais radical dos mecanismos de defesa. Os demais referem-se a deformações da realidade. Formação reativa, o ego procura afastar o desejo que vai em determinada direção, e, para isto, o indivíduo adota uma atitude oposta a este desejo. Um bom exemplo são as atitudes exageradas, ternura excessiva, superproteção que escondem o seu oposto, no caso, um desejo agressivo intenso. Aquilo que aparece, a atitude, visa esconder do próprio indivíduo suas verdadeiras motivações, o desejo, para preservá-lo de uma descoberta acerca de si mesmo que poderia ser bastante dolorosa. É o caso da mãe que superprotege o filho, do qual tem muita raiva porque atribui a ele muitas de suas dificuldades pessoais. Para muitas destas mães, pode ser aterradora admitir essa agressividade em relação ao filho. Regressão, o indivíduo retorna a etapas anteriores de seu desenvolvimento, é uma passagem para modos de expressão mais primitivos. Um exemplo é o da pessoa que enfrenta situações difíceis com bastante ponderação e, ao ver uma barata, sobe na mesa, aos berros. Com certeza, não é só a barata que ela vê na barata. Projeção, é uma confluência de distorções do mundo externo e interno. O indivíduo localiza, projeta, algo de ser no mundo externo e não percebe aquilo que foi projetado como algo seu que considera indesejável. É um mecanismo de uso frequente e observável na vida cotidiana. Um exemplo é o jovem que critica os colegas por serem extremamente competitivos e não se dá a conta de que também o é, às vezes até mais que os colegas. Racionalização, o indivíduo constrói uma argumentação intelectualmente convincente e aceitável, que justifica os estados deformados da consciência. Isto é, uma defesa que justifica as outras. Portanto, na racionalização, o ego coloca razão a serviço do irracional e utiliza para isto o material página 79 fornecido pela cultura, ou mesmo pelo saber científico. Dois exemplos, o pudor excessivo, formação reativa, justificado com argumentos morais, e as justificativas ideológicas para os impulsos destrutivos que eclodem na guerra, no preconceito e na defesa da pena de morte. Além destes mecanismos de defesa do ego, existem outros, denegação, identificação, isolamento, anulação retroativa, inversão e retorno sobre si mesmo. Todos nós os utilizamos em nossa vida cotidiana, isto é, deformamos a realidade para nos defender de perigos internos ou externos, reais ou imaginários. O uso destes mecanismos não é, em si, patológico, contudo distorce a realidade, e só o seu desvendamento pode nos fazer superar essa falsa consciência, ou melhor, ver a realidade como ela é. Psicanálise, aplicações psicanálise, aplicações psicanal, a agudo l i s i a pl i c a c cedilha o contrema e psicanal e s e contribuições sociais e contribuições sociais c u n t r i b u i c cedilha o contrema e s u c i a i c u n t r i b u i c cedilha o contrema e s s u c i a i s. A característica essencial do trabalho psicanalítico é o, como justificar a guerra, deciframento do inconsciente e a integração de seus conteúdos na consciência. Isto porque são estes conteúdos desconhecidos inconscientes que determinam, em grande parte, a conduta dos homens e dos grupos as dificuldades para viver, o mal-estar, o sofrimento. A finalidade deste trabalho investigativo é o autoconhecimento, que possibilita lidar com o sofrimento, criar mecanismos de superação das dificuldades, dos conflitos e dos submetimentos em direção a uma produção humana mais autônoma, criativa e gratificante de cada indivíduo, dos grupos, das instituições. Nesta tarefa, muitas vezes bastante desejada pelo paciente, é necessário que o psicanalista ajude a desmontar, pacientemente, as resistências inconscientes que obstaculizam a passagem dos conteúdos inconscientes para a consciência. A representação social, a ideia, da psicanálise ainda é bastante estereotipada em nosso meio. Associamos a psicanálise com o divã, com o trabalho de consultório excessivamente longo e só possível para as pessoas de alto poder aquisitivo. Esta ideia correspondeu, durante muito tempo, à prática nesta área que se restringia, exclusivamente, ao consultório. Contudo, há várias décadas é possível constatar a contribuição da psicanálise dos psicanalistas em várias áreas da saúde mental. Historicamente, é importante lembrar a contribuição do Página 80 Psiquiatra e Psicanalista, B.W. Winnicott, cujos programas radiofônicos transmitidos na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial, orientavam os pais na criação dos filhos, ou a contribuição de Anna Freud para a educação e, mais recentemente, as contribuições de François e Douto e Maldemanuni para o trabalho com crianças e adolescentes em instituições hospitais, creches, abrigos. Atualmente, inclusive no Brasil, os psicanalistas estão debatendo o alcance social da prática clínica visando torná-la acessível a amplos setores da sociedade. Eles também estão voltados para a pesquisa e produção de conhecimentos que possam ser úteis na compreensão de fenômenos sociais graves, como o aumento do envolvimento do adolescente com a criminalidade, o surgimento de novas, antigas, formas de sofrimento produzidas pelo modo de existência no mundo contemporâneo às drogadições, a anorexia, a síndrome do pânico, a excessiva medicalização do sofrimento, a sexualização da infância. Enfim, eles procuram compreender os novos modos de subjetivação e desistir, as novas expressões que o sofrimento psíquico assume. A partir desta compreensão e de suas observações, os psicanalistas tentam criar modalidades de intervenção no social que visam superar o mal-estar na civilização. Aliás, o próprio Freud, em várias de suas obras O Mal-estar na Civilização, Reflexões para o Tempo de Guerra e Morte coloca questões sociais, e ainda atuais, como objeto de reflexão, ou seja, nos faz pensar e ver o que mais nos incomoda, a possibilidade constante de dissociação dos vínculos sociais. O método psicanalítico usado para desvendar o real, compreender o sintoma individual ou social e suas determinações, é o interpretativo. No caso da análise individual, o material de trabalho do analista são os sonhos, as associações livres os atos falhos, os esquecimentos, as substituições de palavras etc. Em cada um desses caminhos de acesso ao inconsciente, o que vale é a história pessoal. Cada palavra, cada símbolo tem um significado particular para cada indivíduo, o qual só pode ser apreendido a partir de sua história, que é absolutamente única e singular. Página 81 Por isso é que se diz que, a cada nova situação, realiza-se. O sofrimento humano assume inúmeras expressões. Novamente há experiência inaugurada por Freud, no início do século XX há experiência de tentar descobrir as regiões obscuras da vida psíquica. Texto complementar sobre o inconsciente que significa ver o inconsciente, em primeiro lugar, uma certa forma de descobrir sentidos, típica da interpretação psicanalítica, ou seja, tendo descoberto uma espécie de ordem nas emoções das pessoas, Os psicanalistas afirmam que há um lugar hipotético de onde elas provêm. É como se supuséssemos que existe um lugar na mente das pessoas que funciona à semelhança da interpretação que fazemos, só que ao contrário, lá se cifra o que é que deciframos. Vejo sonhos, por exemplo, dormindo, produzimos estranhas histórias, que parecem fazer sentido, sem que saibamos qual. Chegamos a pensar que nos anunciam o futuro, simplesmente porque parecem anunciar algo, querer comunicar algum sentido. Freud, tratando dos sonhos, partia do princípio de que eles diziam algo com bastante sentido. Não, porém, o futuro decidiu interpretá-los. Sua técnica interpretativa era mais ou menos assim. Tomava as várias partes de um sonho, seu ou alheio, e fazia com que o sonhador associasse ideias e lembranças a cada uma delas. Foi possível descobrir assim que os sonhos diziam respeito, em parte, aos acontecimentos do dia anterior, embora se relacionassem também com modos de ser infantis do sujeito. Igualmente, ele descobriu algumas regras da lógica das emoções que produz os sonhos. Vejamos as mais conhecidas. Com frequência, uma figura que aparece nos sonhos, uma pessoa, uma situação, representa várias figuras fundidas, significa isso e aquilo ao mesmo tempo. Chama-se este processo condensação, e ele explica o porquê de qualquer interpretação ser sempre muito mais extensa do que o sonho interpretado. Outro processo, chamado deslocamento, é o de dar o sonho uma importância emocional maior a certos elementos que, quando da interpretação, se revelarão secundários, negando-se àqueles que se mostraram realmente importantes. Um detalhezinho do sonho aparece, na interpretação, como elo fundamental. Digamos que o sonho, como um estudante desatento, coloca erradamente o acento tônico, emocional, é claro, criando um drama diverso do que deveria narrar, como se dissesse esquilo por esquilo. Um terceiro processo de formação do sonho consiste em que tudo é representado por meio de símbolos e, um quarto, reside na forma final do sonho que, ao contrário da interpretação, não é uma história contada com palavras, porém uma cena visual. Abre parênteses. Do conjunto de associações que partem do sonho, o intérprete retira um sentido que lhe parece irrazoável. Para Freud, e para nós, todo sonho é uma tentativa de realização do desejo. Abre parênteses. Será tudo apenas um brinquedo, uma charada que se inventa para resolver? Não, por certo. Apenas você deve compreender que o inconsciente psican analítico não é uma coisa embutida no fundo da cabeça dos homens, uma fonte de motivos que explicam o que de outra forma ficaria pouco razoável como medo de baratas ou necessidade de autopunição. Inconsciente é o nome que se dá a um sistema lógico que, por necessidade teórica, supomos que opere na mente das pessoas, sem o entanto afirmar que, em si mesmo, seja sim ou assado. Dele só sabemos pela interpretação. Fábio Hermani. O que é psicanálise? São Paulo, Abril Cultural Brasiliense, 1984. Coleção Primeiros Passos, 12, p. 33, 6. P. 82. Questões 1. Bibliografia indicada para o ano no livro de Fábio Hermani, O que é psicanálise? São Paulo, Abril Cultural Brasiliense, 1984. Coleção Primeiros Passos, é um livro introdutório aos principais conceitos da psicanálise. A linguagem é fácil e atraente. Renato Mezan em seu livro Sigmund Freud, Série Encanto Radical, São Paulo, Brasiliense, 1982, situa historicamente o aparecimento da psicanálise, os dados biográficos de Freud e os conceitos fundamentais da teoria. É uma boa referência para se iniciar um estudo da psicanálise. Para o professor as obras completas de Sigmund Freud estão editadas no Brasil pela editora Imago, Rio de Janeiro. Nela estão contidas sua autobiografia, histórico das descobertas do autor, e as cinco conferências, exposição sistemática e introdutória da teoria psicanalítica. O livro Noções Básicas de Psicanálise, Introdução à Psicologia Psicanalítica, de Charles Brenner, 5, Editora, Rio de Janeiro, Imago, 1987, é bastante utilizado pelos iniciantes no estudo da psicanálise e fornece uma visão ampla dos fundamentos dessa teoria. Para consultas específicas sobre a terminologia psicanalítica, bem como as diferentes formas de conceituar o mesmo fenômeno ou processo na teoria de S. Freud, existe o livro de J. Laplanche, J., B. Pontalis, Vocabulário da Psicanálise, São Paulo, Martins Fontes, S. B. Este é um livro bastante conceituado pelo rigor e exatidão das concepções freudianas. Filmes indicados Freud, Além da Alma. Direção do Newton, Eua, 1962, o filme mostra o início dos trabalhos de Freud em Viena, enfocando sua teoria sobre interpretação dos sonhos. Mostra também a rejeição da comunidade médica às suas ideias. Página 84, Capítulo 6, Psicologias em Construção 1 As tendências teóricas apresentadas nos capítulos 3, 4 e 5 Beaviorismo, Gestalt e Psicanálise, respectivamente, constituíram-se em matrizes do desenvolvimento da ciência psicológica, propiciando o surgimento de inúmeras abordagens da psicologia contemporânea. Do Beaviorismo, por exemplo, surgiram as abordagens do Beaviorismo Radical, B. F. Skinner, e do Beaviorismo Cognitivista, A. Bandurei, atualmente, K. Alton e A. Beck. A Gestalt, do ponto de vista de uma teoria com bases psicofisiológicas, praticamente desapareceu. No entanto, a tradição filosófica que afundamenta a fenomenologia avançou por um caminho diferente, buscando a compreensão do ser no mundo e, de certa maneira, o associou-se ao campo da psicologia existencialista. Hoje, essa vertente da psicologia discute as bases da consciência através dos ensinamentos de Jean-Paul Sartre. Outra vertente da fenomenologia faz essa discussão através do existencialismo de Martin e Beger, desenvolvendo uma profícua corrente denominada da Zen-análise, que tem no psiquiatra suíço Medard de Boos, uma das figuras mais destacadas. Outra corrente derivada da Gestalt e que segue um caminho diferente do traçado pela fenomenologia, é a da Gestalt-terapia, fundada por 1. Este capítulo contou com a contribuição de professores da equipe de psicologia socio-histórica da Faculdade de Psicologia da PUC-SP e, em especial, da Prof. A. Sobrescrito Maria da Graça M. Gonçalves. Perros, esta corrente trabalha a página 85 os níveis da conscientização humana com a consciência corporal, nossa consciência do aqui e agora etc. Da psicanálise originaram-se inúmeras abordagens, como a Psicologia Analítica, Kário, G. Ing, e a Reichiana, W. Reich, dissidências que construíram corpos próprios de conhecimento, ou a Psicanálise Kleiniana, Melanie Klein, e a Lacaniana, J. Lacan, que deram continuidade à teoria freudiana. Como você pôde perceber, a psicologia não ficou estagnada no tempo. Pelo contrário, desenvolveu-se, ao desenvolver-se, construiu abordagens que deram prosseguimento às já existentes, retomando conhecimentos antigos e superandos. Enfim, a psicologia é uma ciência em constante processo de construção. Neste capítulo, abordaremos uma vertente teórica que surgiu no início do século XX e ficou restrita ao leste europeu até os anos 60, quando explodiria na Europa e nos Estados Unidos como uma nova possibilidade teórica. Estamos falando da psicologia socio-histórica, que chegou ao Brasil nos anos 80 através da psicologia social e da psicologia da educação, ganhando rapidamente importância e espaço no meio acadêmico. A psicologia, como você já deve ter percebido, está em permanente movimento, isto é, novas abordagens vão se constituindo, gerando uma permanente transformação teórica. Escolhemos apresentar-lhe uma vertente teórica que nasceu na ex-União Soviética, embalada pela Revolução de 1917 pela teoria marxista. No Ocidente, a teoria socio-histórica ganharia importância nos anos 70, tornando-se referência para a psicologia do desenvolvimento, a psicologia social e para a educação. Tendo como referência esta nova abordagem teórica formulada por Vygotsky, buscava-se construir uma psicologia que superasse as tradições positivistas e estudasse o homem e seu mundo psíquico como uma construção histórica e social da humanidade. Para Vygotsky, o mundo psíquico que temos hoje não foi nem será sempre assim, pois sua caracterização está diretamente ligada ao mundo material e às formas de vida que os homens vão construindo no decorrer da história da humanidade. Página 86 Princípios da teoria Vygotsky morreu muito cedo e não pôde completar sua obra, mas deixou alguns princípios aos seus seguidores. A compreensão das funções superiores do homem não pode ser alcançada pela psicologia animal, pois os animais não têm vida social e cultural. As funções superiores do homem não podem ser vistas apenas como o resultado da maturação de um organismo que já possui, em potencial, tais capacidades. A linguagem e o pensamento humano têm origem social. A cultura faz parte do desenvolvimento humano e deve ser integrada ao estudo e à explicação das funções superiores. A consciência e o comportamento são aspectos integrados de uma unidade, não podendo ser isolados pela psicologia. Vygotsky desenvolveu, também, uma estrutura teórica marxista para a psicologia. Todos os fenômenos devem ser estudados como processos em permanente movimento e transformação. O homem constitui-se e se transforma ao atuar sobre a natureza com sua atividade e seus instrumentos. Não se pode construir qualquer conhecimento a partir do aparente, pois não se captam as determinações que são constitutivas do objeto. Ao contrário, é preciso rastrear a evolução dos fenômenos, pois estão em sua gênes e em seu movimento as explicações para sua aparência atual. A mudança individual tem sua raiz nas condições sociais de vida. Assim, não é a consciência do homem que determina as formas de vida, mas é a vida que se tem que determina a consciência. O desafio de Vygotsky foi assumido por outros teóricos, entre eles Luria e Leontiev, seus parceiros de trabalho. Sua obra ficou, por muitos anos, restrita à ex-União Soviética. Hoje, na Europa, nos Estados Unidos e em países do Terceiro Mundo, como o Brasil, Vygotsky vem sendo estudado e utilizado, principalmente, nas áreas de psicologia da educação e psicologia social. No Brasil, essas duas áreas foram influenciadas pela obra de Vygotsky na década de 80 na educação, através das teorias construtivistas da aprendizagem, principalmente a partir da influência de Emília Ferreiro, na psicologia social, pela atuação da professora Silvia Lani, que contribuiu significativamente para a construção de uma psicologia social crítica, permitindo que, ao se pensar o psiquismo humano, se falasse das condições sociais, que são constitutivas deste mundo psicológico. Página 87 Hoje, Vygotsky é um autor conhecido e seu pensamento e fundamento da corrente denominada psicologia socio-histórica ou psicologia de orientação sociocultural. As noções básicas da psicologia socio-histórica no Brasil A psicologia socio-histórica, no Brasil, tem se constituído, fundamentalmente, pela crítica à visão liberal de homem, na qual encontramos ideias como, o homem visto como ser autônomo, responsável pelo seu próprio processo de individuação. Uma relação de antagonismo entre o homem e a sociedade, em que, esta faz eterna oposição aos anseios que seriam naturais do homem. Uma visão de fenômeno psicológico, na qual este é tomado como uma entidade abstrata que tem, por natureza, características positivas que só não se manifestam se sofrerem impedimentos do mundo material e social. O fenômeno psicológico, visto como um clausurado no homem, é concebido como um verdadeiro eu. A psicologia socio-histórica entende que essas concepções liberais construíram uma ciência na qual o mundo psicológico foi completamente deslocado do campo social e material. Esse mundo psicológico passou, então, a ser definido de maneira abstrata, como algo que já estivesse dentro do homem, pronto para se desenvolver semelhante à semente que germina. Esta visão liberal naturalizou o mundo psicológico, abolindo, da psicologia, as reflexões sobre o mundo social. No Brasil, os teóricos da psicologia socio-histórica buscam construir uma concepção alternativa liberal. Retomaremos um pouco essas reflexões a partir de algumas ideias fundamentais. Não existe natureza humana. Não existe uma essência eterna e universal do homem, que no decorrer de sua vida se atualiza, gerando suas potencialidades e faculdades. Tal ideia de natureza humana tem sido utilizada como fundamento da maioria das correntes psicológicas e faz, na verdade, um trabalho de ocultamento das condições sociais, que são determinantes das individualidades. Página 88 Esta ideia está ligada à visão de indivíduo autônomo, que também não é aceita na psicologia socio-histórica. O indivíduo é construído ao longo de sua vida a partir de sua intervenção no meio, sua atividade. O homem vive inserido em relações sociais que são determinantes das individualidades, instrumental, e da relação com os outros homens. Somos únicos, mas não autônomos no sentido de termos um desenvolvimento independente ou já previsto pela semente de homem que carregamos. Existe a condição humana. A concepção de homem da psicologia socio-histórica pode ser assim sintetizada. O homem é um ser ativo, social e histórico. É essa sua condição humana. O homem constrói sua existência a partir de uma ação sobre a realidade, que tem, por objetivo, satisfazer suas necessidades. Mas essa ação e essas necessidades têm uma característica fundamental. São sociais e produzidas historicamente em sociedade. As necessidades básicas do homem não são apenas biológicas, elas, ao surgirem, são imediatamente socializadas. Por exemplo, os hábitos alimentares e o comportamento sexual do homem são formas sociais e não naturais de satisfazer necessidades biológicas. Através da atividade, o homem produz o necessário para satisfazer essas necessidades. A atividade de cada indivíduo, ou seja, sua ação particular, é determinada e definida pela forma como a sociedade se organiza para o trabalho. Entendido como a transformação da natureza para a produção da existência humana, o trabalho só é possível em sociedade. Em um processo pelo qual o homem estabelece, ao mesmo tempo, relação com a natureza e com os outros homens, essas relações determinam-se reciprocamente. Portanto, o página 89 Trabalho só pode ser. O trabalho é a atividade básica do homem. Entendido dentro de relações sociais determinadas, são essas relações que definem o lugar de cada indivíduo e a sua atividade. Por isso, quando se diz que o homem é um ser ativo, diz-se, ao mesmo tempo, que ele é um ser social. A ação do homem sobre a realidade que, obrigatoriamente, ocorre em sociedade, é um processo histórico, e uma ação de transformação da natureza que leva à transformação do próprio homem. Quando produz os bens necessários à satisfação de suas necessidades, o homem estabelece novos parâmetros na sua relação com a natureza, o que gera novas necessidades, que também, por sua vez, deverão ser satisfeitas. As relações sociais, nas quais ocorre esse processo, modificam-se à medida que se desenvolvem as necessidades humanas e a produção que visa satisfazê-las. É um processo de transformação constante das necessidades e da atividade dos homens e das relações que estes estabelecem entre si para a produção de sua existência. Esse movimento tem por base a contradição, o desenvolvimento das necessidades humanas e das formas de satisfazê-las, ao mesmo tempo em que só são possíveis diante de determinadas relações sociais, provocam a necessidade de transformação dessas mesmas relações e condicionam o aparecimento de novas relações sociais. Esse processo histórico é construído pelo homem e é esse processo histórico que constrói o homem. Assim, o homem é um ser ativo, social e histórico. A criança humaniza-se, isto é, apropria-se da humanidade através do contato com a cultura, que é mediado pelo outro. O homem é criado pelo homem. Não há uma natureza humana pronta, nem mesmo aptidões prontas. A aptidão do homem está, justamente, no fato de poder desenvolver várias aptidões. Esse desenvolvimento se dá na relação com os outros homens através do contato com a cultura já constituída e das atividades que realiza neste meio. Os objetos produzidos pelos homens materializam a história e cristalizam as aptidões desenvolvidas pelas gerações anteriores. Quando os manuseia e dele se apropria, o homem desenvolve atividades que reproduzem os traços essenciais das atividades acumuladas e cristalizadas nos objetos. A criança que aprende a manusear um lápis, está de alguma forma submetida à forma, à consistência, página 90, às possibilidades e aos limites do lápis. Isso envolve não apenas uma questão física, material, mas, necessariamente, uma condição social e histórica do uso e significado do lápis. As habilidades humanas, que utilizam o lápis como seu instrumento, estão cristalizadas na forma, na consistência e nas possibilidades do lápis, bem como nos seus limites e significados. Nas relações com os outros homens ocorre a descristalização destas possibilidades. A mágica acontece, do lápis, o pequeno homem retira suas habilidades de rabiscar, escrever e desenhar, colocando-se, assim, no patamar da história, tornando-se capaz de recuperá-la e transformá-la. Portanto, é do instrumento e das relações sociais, nas quais esse instrumento é utilizado, que o homem retira suas possibilidades humanas. Esse processo acontece com todas as suas aptidões. O homem, ao nascer, é candidato à humanidade e adquire no processo de apropriação do mundo. Nesse processo, converte o mundo externo em um mundo interno e desenvolve, de forma singular, sua individualidade. Assim, através da mediação das relações sociais e das atividades que desenvolve, o homem se individualiza, torna-se homem, desenvolve suas possibilidades e significa seu mundo. A linguagem é instrumento fundamental nesse processo e, como instrumento, também é produzida social historicamente, e dela também o homem deve se apropriar. A linguagem materializa e da forma uma das aptidões humanas, a capacidade de representar a realidade. Juntamente com a atividade, o homem desenvolve o pensamento. Através da linguagem, o pensamento objetiva-se, permitindo a comunicação das significações e seu desenvolvimento. Mas o pensamento humano, historicamente, transforma-se em algo mais complexo, justamente por representar, cada vez melhor, a complexidade da vida humana em sociedade. Transforma-se em consciência. A linguagem é instrumento essencial na construção da consciência, na construção de um mundo interno, psicológico. Permite a representação não só da realidade imediata, mas das mediações que ocorrem na relação do homem com essa realidade. Assim, a linguagem apreende e materializa o mundo de significações, que é construído no processo social e histórico. Quando se apropria da linguagem enquanto instrumento, o indivíduo tem acesso ao mundo de significações historicamente produzido. Além disso, a linguagem também é instrumento de mediação na apropriação de outros instrumentos. Por isso, quando se torna indivíduo o que só ocorre socialmente, o homem apropria-se de todos os significados sociais. Mas, por ser ativo, também atribui significados, ou seja, apropria-se da história, aprende o página 90 e o mundo, atribuindo-lhe um sentido pessoal construído a partir de sua atividade, de suas relações e dos significados aprendidos. Esse processo de apropriação do mundo social permite o desenvolvimento da consciência no homem. O homem concreto é objeto de estudo da psicologia. A psicologia deve buscar compreender o indivíduo como ser determinado histórica e socialmente. Esse indivíduo jamais poderá ser compreendido se não por suas relações e vínculos sociais, pela sua inserção em uma determinada sociedade, em um momento histórico específico. O homem existe, e de pensa de certa maneira porque existe em um dado momento e local, vivendo determinadas relações. A consciência humana revela as determinações sociais históricas do homem não diretamente, de maneira imediata, porque não é assim, mecanicamente, que se processa a consciência. As mediações devem ser desvendadas, pois passam pelas formas de atividade e relações sociais, pelos significados atribuídos nesse processo a toda a realidade na qual vivem os homens. É necessário conhecer além da aparência, buscando a essência deste processo, que revela um movimento de transformação constante a partir da contradição, entendida como princípio fundamental do movimento da realidade. Assim, para conhecer o homem é preciso situá-lo num momento histórico, identificar as determinações e desvendá-las. Para entender o movimento contraditório da totalidade na qual se encontram os indivíduos, deve-se partir do geral para o particular para o processo individual de relação entre atividade e consciência. É necessário perceber o singular e seu movimento como a parte do movimento geral e, ao revelar essas mediações, compreender não só o geral, mas o particular. E dessa forma que o indivíduo deve ser entendido pela psicologia fundamentada no materialismo histórico e dialético, subjetividade social e subjetividade individual. Nesta teoria, os fenômenos sociais não são externos aos indivíduos nem são fenômenos que acontecem na sociedade e pouco tem que ver com cada um de nós. Os fenômenos sociais estão, de forma simultânea, dentro e fora dos indivíduos, isto é, estão na subjetividade individual e na subjetividade social. A subjetividade deve ser compreendida como um sistema integrador do interno e do externo, tanto em sua dimensão social, como individual, que por sua gênese é também social. A subjetividade não é interna nem externa, ela supõe outra representação teórica na qual o interno e o externo deixam de ser dimensões. Excludentes p. 92 se convertem em dimensões constitutivas de uma nova qualidade do ser, o subjetivo. Como dimensões da subjetividade ambos, o interno e o externo, se integram e desintegram de múltiplas formas no curso de seu desenvolvimento, no processo dentro do qual o que era interno pode converter-se em externo e vice-versa. 2. A subjetividade individual representa a constituição da história de relações sociais do sujeito concreto dentro de um sistema individual. O indivíduo, ao viver relações sociais determinadas e experiências determinadas em uma cultura que tem ideias e valores próprios, vai se constituindo, ou seja, vai construindo sentido para as experiências que vivencia. Este espaço pessoal dos sentidos que atribuímos ao mundo se configura como a subjetividade individual. A subjetividade social é exatamente a resta subjetiva da constituição da sociedade. Refere-se ao sistema integral de configurações subjetivas, grupais ou individuais, que se articulam nos distintos níveis da vida social. 3. Assim, para a psicologia socio-histórica, não há como se saber de um indivíduo sem que se conheça seu mundo. Para compreender o que cada um de nós sente e pensa, e como cada um de nós é de, é preciso conhecer o mundo social no qual estamos imersos e do qual somos construtores, é preciso investigar os valores sociais, as formas de relação e de produção da sobrevivência de nosso mundo, e as formas de ser de nosso tempo. Para facilitar a compreensão dessas noções básicas da psicologia socio-histórica, sugerimos-lhe que reflita sobre o que sente, pensa e como é de, identificando em seu mundo social os espaços nos quais estas formas se configuram, pois, com certeza, é nelas que você busca matéria-prima para construir sua forma particular de ser. Mesmo sem perceber, você as reforça ou reconstrói diariamente, atuando para que elas se mantenham. Há um movimento constante que vai de você para o mundo social e que lhe vem deste mesmo mundo. Instrumento básico 2. F. Gonzalez-Rei La categoria Personalidade Sua significación para ir a psicología social Em Psicologia Revista Revista da Faculdade de Psicologia da PUC-SP Maio de 1997 Número 4 Página 37 53 3. Opus City Para esta relação é a linguagem, para a teoria socio-histórica, os fenômenos do mundo psíquico não são naturais do mundo psíquico, mas fenômenos que vão se constituindo conforme o homem atua no mundo e se relaciona com os outros homens. O mundo social deixa de ser visto como um espaço de oposição a nossas vontades e impulsos, passando a ser visto como o lugar no qual nosso mundo psicológico se constitui. Página 93 Texto complementar Pensamento e palavra Significado de uma palavra representa um amálgama tão estreito do pensamento e da linguagem, que fica difícil dizer se se trata de um fenômeno da fala ou de um fenômeno do pensamento. Uma palavra sem significado é um som vazio, o significado, portanto, é um critério da palavra, seu componente indispensável. Pareceria, então, que o significado poderia ser visto como um fenômeno da fala. Mas, do ponto de vista da psicologia, o significado de cada palavra é uma generalização ou um conceito. E como as generalizações e os conceitos são inegavelmente atos de pensamento, podemos considerar o significado como um fenômeno do pensamento. Daí não decorre, entretanto, que o significado pertença formalmente a duas esferas diferentes da vida psíquica. O significado das palavras é um fenômeno de pensamento apenas à medida que o pensamento ganha corpo por meio da fala, e só é um fenômeno da fala à medida que esta é ligada ao pensamento, sendo iluminada por ele. É um fenômeno do pensamento verbal, ou da fala significativa ou a união da palavra e do pensamento. Nossas investigações experimentais confirmam plenamente essa tese básica. Não só provaram que o estudo concreto do desenvolvimento do pensamento verbal é possível usando-se o significado das palavras como unidade analítica, mas também levaram a outra tese, que consideramos o resultado mais importante de nosso estudo, e que decorre diretamente da primeira, o significado das palavras evolui. A compreensão desse fato deve substituir o custulado da imutabilidade do significado das palavras. Do ponto de vista das antigas escolas de psicologia, o elo entre a palavra e o significado é associativo, estabelecido pela reiterada percepção simultânea de um determinado som de um determinado objeto. Em nossa mente, uma palavra evoca o seu conteúdo do mesmo modo que o casaco de um amigo nos faz lembrar desse amigo, ou uma casa, de seus habitantes. A associação entre a palavra e o significado pode tornar-se mais forte ou mais fraca, enriquecer-se pela ligação com outros objetos de um tipo semelhante, expandir-se por um campo mais vasto ou tornar-se mais limitada, isto é, pode passar por alterações quantitativas externas, mas não pode alterar a sua natureza psicológica. Para isso, teria que deixar de ser uma associação. Desse ponto de vista, qualquer desenvolvimento do significado das palavras é inexplicável e impossível uma conclusão que constitui um obstáculo tanto para a linguística quanto para a psicologia. Uma vez comprometida com a teoria da associação, a semântica persistiu em tratar o significado das palavras como uma associação entre o som da palavra e o seu conteúdo. Todas as palavras, das mais concretas às mais abstratas, pareciam ser formadas do mesmo modo em termos do seu significado, não contendo nada de peculiar a fala como tal, uma palavra fazia-nos pensar em seu significado da mesma maneira que qualquer objeto nos faz lembrar de um outro. Pouco surpreende que a semântica sequer tenha colocado a questão mais ampla do desenvolvimento do significado das palavras. O desenvolvimento foi reduzido às mudanças nas conexões associativas entre palavras e objetos isolados, uma palavra podia, a princípio, denotar um objeto e, em seguida, associar-se a outro, do mesmo modo que um casaco, tendo mudado de dono, nos faria lembrar primeiro de uma pessoa e, depois, de outra. A linguística não percebeu que, na evolução histórica da linguagem, a própria estrutura do significado e a sua natureza psicológica também mudam. A partir das generalizações primitivas, o pensamento verbal eleva-se ao nível dos conceitos mais abstratos. Não é, simplesmente, o conteúdo de uma palavra que se altera, mas o modo pelo qual a realidade é generalizada e refletida em uma palavra. L. S. Vigotisky Pensamento e palavra Em, pensamento e linguagem São Paulo, Martins Fontes, 1993, p. 104, 5, p. 94, questões 1. Quais são os princípios da psicologia socio-histórica de Vigotisky? 2. Quais críticas tal abordagem faz a visão liberal de homem e quais as consequências desta visão para a psicologia? 3. Como você compreende a afirmação, para a psicologia socio-histórica, não existe natureza humana, existe a condição humana. 4. O que significa afirmação? O homem é um ser ativo, social e histórico. 5. Para a concepção socio-histórica, qual a importância da linguagem? 6. Segundo esta abordagem, como se desenvolve a consciência humana? 7. Os fenômenos sociais estão, de forma simultânea, dentro e fora dos indivíduos. A partir desta frase, discuta as noções de subjetividade individual e social. Atividades em grupo 1 Retomemos uma frase do texto, assim, para a psicologia socio-histórica, não há como se saber de um indivíduo sem que se conheça seu mundo. Para compreender o que cada um de nós sente e pensa, e como cada um de nós é de, é preciso conhecer o mundo social no qual estamos imersos e do qual somos construtores, é preciso investigar os valores sociais, as formas de relação e produção da sobrevivência de nosso mundo e as formas de ser de nosso tempo. A partir deste princípio fundamental da psicologia socio-histórica, debatam o que pode levar alguém a mudar de conduta, elenquem algumas situações vividas por vocês em que ocorreu uma mudança importante de conduta, procurem compreender os fatores que geraram essa mudança e as alterações de significado que ocorreram em vocês, procurem comparar culturas diversas, indígenas, árabes, americanas, europeias, africanas, qualquer exemplo torna-se adequado para compreender a relação entre formas de vida e cultura e a subjetividade, significações, condutas e sentimentos. Página 95 2 Realizem um pequeno exercício sobre significações. Escolham um tema e interroguem algumas pessoas a respeito do que pensam sobre o assunto, objetivando caracterizar as diferentes visões. Para que possam tirar mais proveito da atividade em termos de sistematização e comparação, sugerimos a definição de dois grupos de pessoas a serem interrogadas. Alguns exemplos são indicados abaixo, tema para significação, namoro e casamento, grupos, homens e mulheres, tema para significação, futuro grupos, jovens e idosos, tema para significação, trabalho e emprego e profissão, grupos, jovens e adultos. Uma vez sistematizadas as diferenças, vocês poderiam tentar identificar os aspectos da vida cotidiana de cada grupo que nos levam a compreender a significação construída por eles sobre o tema. Bibliografia indicada A obra de Vigotiski é a mais indicada. A formação social da Mente, São Paulo, Martins Fontes, 1994, e Pensamento e Linguagem, São Paulo, Martins Fontes, 1993, são dois excelentes livros que podem fornecer as principais concepções de Vigotiski. De leitura fácil sobre Vigotiski, ao livro Vigotiski e Bakhtin Psicologia e Educação, um intertexto, São Paulo, Ártica, 1994, de M.T.A. Freitas, que apresentam uma síntese bastante didática das ideias do autor. Filmes indicados à Guerra do Fogo, direção, Jean-Jacques Reynaldi, França-Canadá, 1981. O filme retrata o desenvolvimento do homem no momento em que descobre e conquista o fogo. Deve-se ressaltar como as mudanças de vida decorrentes desta conquista vão alterando as possibilidades de ser do homem. Que diz, direção Larry Clark, Eua, 1995, é um filme interessante sobre questões atuais vividas por adolescentes americanos. Página 96, capítulo 7, A Psicologia do Desenvolvimento, uma área da psicologia. Esta área de conhecimento da psicologia estuda o desenvolvimento do ser humano em todos os seus aspectos, físico-motor, intelectual, afetivo-emocional e social desde o nascimento até a idade adulta, isto é, a idade em que todos estes aspectos atingem o seu mais completo grau de maturidade e estabilidade. Existem várias teorias do desenvolvimento humano em psicologia. Elas foram construídas a partir de observações, pesquisas com grupos de indivíduos em diferentes faixas etárias ou em diferentes culturas, estudos de casos clínicos, acompanhamento de indivíduos desde o nascimento até a idade adulta. Dentre essas teorias, destaca-se a do psicólogo e biólogo suíço Jean Piaget, 1896-1980, pela sua produção contínua de pesquisas, pelo rigor científico de sua produção teórica e pelas implicações práticas de sua. Jean Piaget produziu uma das mais importantes teorias sobre desenvolvimento humano. Teoria, principalmente no campo da educação. A teoria deste cientista será a referência, neste capítulo, para compreendermos o desenvolvimento humano, para respondermos às perguntas como e porque o indivíduo se comporta de determinada forma, em determinada situação, neste momento de sua vida. Página 97 O Desenvolvimento Humano O desenvolvimento humano refere-se ao desenvolvimento mental e ao crescimento orgânico. O desenvolvimento mental é uma construção contínua, que se caracteriza pelo aparecimento gradativo de estruturas mentais. Estas são formas de organização da atividade mental que se vão aperfeiçoando e solidificando até o momento em que todas elas, estando plenamente desenvolvidas, caracterizarão um estado de equilíbrio superior quanto aos aspectos da inteligência, vida afetiva e relações sociais. Algumas dessas estruturas mentais permanecem ao longo de toda a vida. Por exemplo, a motivação está sempre presente como desencadeadora da ação, seja por necessidades fisiológicas, seja por necessidades afetivas ou intelectuais. Essas estruturas mentais que permanecem garantem a continuidade do desenvolvimento. Outras estruturas são substituídas a cada nova fase da vida do indivíduo. Por exemplo, a moral da obediência da criança pequena é substituída pela autonomia moral do adolescente. Outro exemplo, a noção de que o objeto existe só quando a criança vê, antes dos dois anos, é substituída, posteriormente, pela capacidade de atribuir ao objeto sua conservação, mesmo quando ele não está presente no seu campo visual. A importância do estudo do desenvolvimento humano na criança não é um adulto em miniatura. Ao contrário, apresenta características próprias de sua idade. Compreender isso é compreender. A importância do estudo do desenvolvimento humano. Estudos e pesquisas de Piaget demonstraram que existem formas de perceber, compreender e se comportar diante do mundo, próprias de cada faixa etária, isto é, existe uma assimilação progressiva do meio ambiente, que implica uma acomodação das estruturas mentais a este novo dado do mundo exterior. Estudar o desenvolvimento humano significa conhecer as características comuns de uma faixa etária, permitindo-nos reconhecer as individualidades, o que nos torna mais aptos para a observação e interpretação dos comportamentos. Página 98 Todos esses aspectos levantados têm importância para a educação. Plalejar o que e como ensinar implica saber quem é o educando. Por exemplo, a linguagem que usamos com a criança de 4 anos não é a mesma que usamos com o jovem de 14 anos. E, finalmente, estudar o desenvolvimento humano significa descobrir que ele é determinado pela interação de vários fatores. Os fatores que influenciam o desenvolvimento humano vários fatores indissociados e em permanente interação afetam todos os aspectos do desenvolvimento. São eles, hereditariedade e a carga genética estabelece o potencial do indivíduo, que pode ou não desenvolver-se. Existem pesquisas que comprovam os aspectos genéticos da inteligência. No entanto, a inteligência pode desenvolver-se a quem ou além do seu potencial, dependendo das condições do meio que encontra. Crescimento orgânico refere-se ao aspecto físico. O aumento de altura e a estabilização do esqueleto permitem ao indivíduo comportamentos e um domínio do mundo que antes não existiam. Pense nas possibilidades de descobertas de uma criança, quando começa a engatinhar e depois a andar, em relação a quando esta criança estava no berço com alguns dias de vida. Maturação neurofisiológica é o que torna possível determinado padrão de comportamento. A alfabetização das crianças, por exemplo, depende dessa maturação. Para segurar o lápis e manejá-lo como nós, é necessário um desenvolvimento neurológico que a criança de 2, 3 anos não tem. Observe como ela segura lápis. Meio conjunto de influências e estimulações ambientais alteram os padrões de comportamento do indivíduo. Por exemplo, se a estimulação verbal for muito intensa, uma criança de 3 anos pode ter um repertório verbal muito maior do que a média das crianças de sua idade, mas, ao mesmo tempo, pode não subir e descer com facilidade uma escada, porque esta situação pode não ter feito parte de sua experiência de vida. Página 99 Aspectos do desenvolvimento humano O desenvolvimento humano deve ser entendido como uma globalidade, mas, para efeito de estudo, tem sido abordado a partir de 4 aspectos básicos. Aspecto físico O motor refere-se ao crescimento orgânico, à maturação neurofisiológica, à capacidade de manipulação de objetos e de exercício do próprio corpo. Exemplo, a criança leva a chupeta à boca ou consegue tomar a mamadeira sozinha, por volta dos 7 meses, porque já coordena os movimentos das mãos. Aspecto intelectual Aspecto intelectual é a capacidade de pensamento, raciocínio. Por exemplo, a criança de 2 anos que usa um cabo de vassoura para puxar um brinquedo que está embaixo de um móvel ou o jovem que planeja seus gastos a partir de sua mesada ou salário. Aspecto afetivo emocional É o modo particular de um indivíduo integrar as suas experiências. É o sentir. A sexualidade faz parte desse aspecto. Exemplos A vergonha que sentimos em algumas situações, o medo em outras, a alegria de rever um amigo querido. Aspecto social A sexualidade é a maneira como o indivíduo reage diante das situações que envolvem outras pessoas. Por exemplo, em um grupo de crianças, no parque, é possível observar algumas que espontaneamente buscam outras para brincar, e algumas que permanecem sozinhas. Se analisarmos melhor cada um desses exemplos, vamos descobrir que todos os outros aspectos estão presentes em cada um dos casos. E é sempre assim. Não é possível encontrar um exemplo puro, porque todos estes aspectos relacionam-se permanentemente. Por exemplo, uma criança tem dificuldades de aprendizagem, repete o ano, vai se tornando cada vez mais tímida ou agressiva, com poucos amigos e, um dia, descobre-se que as dificuldades tinham origem em uma deficiência auditiva. Quando isso é corrigido, todo o quadro reverte-se. A história pode, também, não ter um final feliz, se os danos forem graves. Todas as teorias do desenvolvimento humano partem do pressuposto de que esses quatro aspectos são indissociados, mas elas podem enfatizar aspectos diferentes, isto é, estudar o desenvolvimento global a partir da ênfase em um dos aspectos. A psicanálise, por exemplo, estuda o desenvolvimento a partir do aspecto afetivo-emocional, isto é, do desenvolvimento da sexualidade. Jampia G. enfatiza o desenvolvimento intelectual. Página 5 A teoria do desenvolvimento a teoria a Al ou desenvolvimento ou até o R, I, B, B e S, I, N, V, U, L, V, I, M e N, T, A, T, I, U, R, I, a, B, U, B e S, I, N, V, U, L, B, I, N e N, T, O humano de Jampia G, Humana, D, I, G, N, Piaget, H, U, N, A, N, B, J, I, A, P, I, A, G e H, U. Este autor divide os períodos do desenvolvimento humano de acordo com o aparecimento de novas qualidades do pensamento, o que, por sua vez, interfere no desenvolvimento global. Primeiro período, sensório-motor, 0 a 2 anos, 2 período, pré-operatório, 2 a 7 anos. Terceiro período, operações concretas, 7 a 11 ou 12 anos, quarto período, operações formais, 11 ou 12 anos em diante, segundo Piaget, cada período é caracterizado por aquilo que de melhor o indivíduo consegue fazer nessas faixas etárias. Todos os indivíduos passam por todas essas fases ou períodos, nessa sequência, porém o início e o término de cada uma delas dependem das características biológicas do indivíduo e de fatores educacionais, sociais. Portanto, a divisão nessas faixas etárias é uma referência, e não uma norma rígida. Período sensório-motor, o recém-nascido e o lactente 0 a 2 anos, neste período, a criança conquista, através da percepção e dos movimentos, todo o universo que a cerca. No recém-nascido, a vida mental reduz-se ao exercício dos aparelhos reflexos, de fundo hereditário, como a sucção. Esses reflexos melhoram com o treino. Por exemplo, o bebê mama melhor no décimo dia de vida do que no 2, 9.